Dando início ao nosso ciclo de palestras desta tarde, teremos o painel com o tema Implantação de novas políticas públicas no aleitamento materno. Para isso, convidamos a mediatora, enfermeira doutora, Evangelia Côtsias Aterino dos Santos. Evangelia é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em enfermagem na área da saúde do adulto pela UFSC. Especialista em aleitamento materno pelo Conselho da Associação de Consultores em Lactação Americana, Instituição Americana Expert em Lactação. Mestre e doutora em enfermagem pela UFSC. Foi uma das idealizadoras e autoras do projeto de Banco de Leite Humano, fundado em 1979, e da Central de Informações sobre Aleitamento Materno da Maternidade Carmela Dutra, da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Liderou o processo de implantação dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno referente ao programa de iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que é uma estratégia global lançada pela Organização Mundial da Saúde, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e com o Ministério da Saúde. Foi gerente de enfermagem e diretora-geral na maternidade Carmela Dutra, da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Foi coordenadora estadual do Programa da Saúde da Mulher e da Criança da SES de Santa Catarina, e do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento no Estado de Santa Catarina. Coordenou a linha de pesquisa O Cuidado em Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, e entre outras funções, na área da saúde e do aleitamento. É professora titular do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Antes de eu dar o início a esse painel, eu gostaria de expressar o meu agradecimento pela confiança e pelo convite que a mim foi dirigido para estar aqui hoje, sendo mediadora desse importante painel. Agradeço ao doutor Cessim pelo convite, mais uma vez, e dizer para vocês que eu me sinto honrada e muito feliz de estar aqui nesse momento tão especial do 6º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. As políticas públicas de Aleitamento Materno são uma importante ferramenta no processo de assistência e melhoria da qualidade de saúde da criança e da mulher, possibilitando a evasão do desmame precoce que ocorre principalmente por condições socioculturais. E as políticas públicas são indispensáveis para a consolidação das medidas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e que, por meio delas, é possível estabelecer um conjunto de metas que são aprimoradas no decorrer dos anos, auxiliando o estabelecimento de diretrizes e uma padronização dos cuidados. Então, para falar sobre essa temática, eu gostaria de chamar, para compor aqui esse painel, a queridíssima doutora Sônia Isoyama Venâncio. Grande parceira de luta, da boa luta em prol do aleitamento materno no nosso país. Doutora Sônia Venâncio é graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, em 1989. Ela é especialista em nutrição e metabolismo em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, em 1992. Mestre em 1996 e doutora em 2002 em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela é PQC, nível 4, quem é da academia sabe o quanto é o valor desse título. Pesquisador científico, líder do grupo de pesquisas políticas e práticas de saúde. coordenou vários projetos de pesquisa com financiamento do CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e da Agência de Cooperação Internacional do Japão e do Ministério da Saúde. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente no Departamento de Gestão do Cuidado Integral da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. E, para finalizar, tem ampla experiência na área da saúde coletiva, atuando nos temas aleitamento materno, alimentação complementar, primeira infância, políticas de saúde, indicadores de saúde e epidemiologia na atenção básica. Então, uma salva de palmas. E agora, então, eu vou falar um pouquinho do currículo da doutora Fernanda Ramos Monteiro, igualmente parceira, não só na implementação, na implementação de políticas públicas no Brasil, como também na formulação, a exemplo da doutora Sônia. Então, a doutora Fernanda Ramos Monteiro é graduada em Nutrição pela Universidade Católica de Brasília, é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, formada no curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento na Primeira Infância pela Universidade de Harvard, residência em Saúde Pública pela FEPEX, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, atuou no âmbito federal como coordenadora da Política Nacional de Aleitamento Materno, na Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, secretária da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, e no Distrito Federal, atuou como diretora da Atenção Primária Saúde da Região Central, secretária executiva do Programa Criança Feliz Brasiliense da Casa Civil do Distrito Federal, é diretora da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, FEPEX e EAPSURS. Então, nós daremos início a este painel, que tem como prazo de finalização as 15 horas, e eu passo a palavra então para a doutora Sônia Venâncio fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Lesc e ao doutor Cecim, por mais um congresso catarinense de aleitamento materno. Dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, pelo que a Evanghelia falou sobre mim, eu sou uma pesquisadora que sempre atuei na área de saúde da criança, do aleitamento materno e estou tendo a oportunidade de compor a equipe do Ministério da Saúde atualmente, com muita honra, é uma honra para mim poder buscar colocar em prática tudo aquilo que eu venho aprendendo nas pesquisas para aprimorar as políticas públicas de aleitamento materno. Queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, quando eu olhei o programa e vi que eu estaria aqui com pessoas tão queridas, que eu ia reencontrar pessoas tão queridas. Mas fiquei especialmente feliz de poder reencontrar aqui duas pessoas que são muito importantes na minha trajetória profissional. Eu me formei em medicina em Santos, fiz a residência em pediatria no Hospital Guilherme Álvaro, e tive como mentores o professor Jaime Murayowski e a doutora Keiko Teruia. Então, eu estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui com vocês e eu quero pedir para vocês me ajudarem a fazer uma homenagem para eles, porque eles formaram muitas pessoas nesse Brasil e muitas pessoas se encantaram, se apaixonaram e trabalham pelo aleitamento materno, graças ao trabalho deles. Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem com uma salva de palmas para fazer essa homenagem. Muito obrigada! Minha gratidão é, sim, eterna. Não é uma boa forma de começar uma apresentação chorando, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Bom, então, eu vou compartilhar com vocês o panorama das ações de aleitamento materno no Brasil. O doutor Jaime falou muito bem já, na parte da manhã, né? Sobre a importância da amamentação, mas sempre é bom a gente reforçar, né? Que é importante investir no aleitamento materno, porque traz inúmeros benefícios para a criança, mas não só para a criança, também para as mulheres e para a sociedade e para o planeta. Então, é uma intervenção que vai beneficiar a todos. Por isso, é tão importante fazer esse investimento. Com base nas evidências científicas, a gente tem as recomendações, então, da OMS, do Ministério da Saúde, de começar a amamentação logo na primeira hora de vida, a amamentação exclusiva até o sexto mês e a manutenção do aleitamento materno, né? Por dois anos ou mais, junto com os alimentos complementares a partir do sexto mês. Essa é a nossa recomendação, é o nosso mantra, né? Para isso que a gente trabalha. E aí, como nós estamos em relação a essas metas, né? Que a gente tem em relação às práticas da amamentação. Então, eu trouxe aqui para vocês a situação global da amamentação, a situação do Brasil e as metas que a gente tem para 2030. Então, em relação à amamentação na primeira hora, globalmente a gente tem 47% no Brasil. Dados do Enani, né? De 2019, o último inquérito nacional, 62,4%. E a nossa meta global é chegar em 70% até 2030. Então, a gente tem que avançar para conseguir. Em relação à amamentação exclusiva em menores de seis meses, globalmente 48%. Temos aqui 45,8% no Brasil. Então, estamos chegando aí perto dos 50%. Mas a nossa meta para 2030 é 70%. A amamentação continuada, globalmente 70%. Nossa situação 52% e a meta 80%. E aos dois anos, globalmente 45%. No Brasil, 35,5% e a meta 60%. Então, embora a gente tenha avançado bastante, né? Eu estudei isso no meu mestrado, no meu doutorado. A tendência da amamentação no Brasil, né? A gente vem evoluindo nessas prevalências, nessas taxas, mas a gente ainda tem um desafio para poder chegar aí nas metas globais. Por isso que é tão importante esses momentos, né? Como esse congresso que a gente vem, reflete, pensa, como a gente pode avançar. Bem, quando a gente pensa em fazer intervenções, em políticas, é muito importante a gente entender quais são os determinantes da amamentação. O que interfere nessa prática para a gente poder atuar de uma forma adequada. Então, eu trago aqui para vocês esse modelo de determinantes do aleitamento materno, né? Que é uma publicação do Lancet de 2016, do Rawlings. E ele apresenta um modelo que é bastante completo, né? Para a gente conseguir alcançar as nossas metas, a gente tem que considerar fatores individuais, né? Que a gente já falou aqui na parte da manhã, características da mãe e da criança e dessa relação também, né? Da mãe e do bebê. Mas a gente tem que considerar cenários também. Então, o sistema de saúde, ele está preparado para oferecer o apoio, né? Que as mulheres necessitam. Como a família e a comunidade apoiam a amamentação. E também, né? Questões, por exemplo, como a situação de trabalho e emprego, né? E os obstáculos que as mulheres enfrentam em função dessa situação. E temos fatores estruturais, né? O contexto sociocultural é uma sociedade que valoriza a prática da amamentação e também de mercado, né? E aqui tem um papel muito importante a propaganda que as indústrias fazem, né? Dos alimentos que competem com a amamentação. Então, fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, para a gente conseguir avançar na amamentação, a gente tem que atuar nesse modelo todo. São vários determinantes, é bastante complexo. Para isso, o que se recomenda é que a gente tenha intervenções, né? Para poder atuar em todos esses fatores que envolvam promoção da amamentação através da mobilização social e mídia de massa. Então, é importante disseminar a importância do aleitamento materno através das campanhas. A gente tem também que ter legislação, políticas, financiamento para as ações das políticas públicas, monitoramento e fiscalização, né? Então, é um outro conjunto de ações que a gente diz ações de proteção, a proteção legal do aleitamento materno. E a gente precisa oferecer apoio, né? Para incidir aqui, principalmente, nesse nível de determinantes. Isso através do aconselhamento, né? Um bom manejo da lactação. Então, é preciso a gente ter... Não vai ser uma única ação, né? Que vai conseguir o resultado que a gente espera. A gente tem que ter um conjunto de ações. Então, eu fiz essa introdução, né? Para poder mostrar para vocês esse panorama das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no Brasil. A Fernanda já fez essa apresentação milhares de vezes, né? Fernanda, quando coordenava as ações do Ministério. Mas tem atualizações. Então, vamos lá. Começando com a promoção. O Ministério da Saúde organiza duas grandes campanhas de mobilização social, todo ano. Então, a gente tem a campanha nacional de doação de leite humano, no mês de maio, 19 de maio. E temos também, na primeira semana de agosto, a comemoração da Semana Mundial da Amamentação, que no Brasil a gente tem a extensão dessa comemoração em todo o mês de agosto. Então, a gente tem o agosto dourado. E essas ações cumprem um papel muito importante para disseminar cada vez mais a importância da amamentação para que ela seja valorizada por todos. Em relação à proteção legal, eu vou destacar aqui que nós temos a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. A NBKL, ela tem um papel muito importante na regulamentação da comercialização desses produtos que competem com o aleitamento materno. Então, os alimentos, fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. E assim, o objetivo é proteger a amamentação exclusiva e a continuidade da amamentação. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar as recomendações da OMS, que criou um código internacional. Então, desde 1988, a gente tem aqui a primeira versão dessa legislação no Brasil. Essa legislação, ela já passou por várias revisões e atualizações para o seu aprimoramento, culminando aqui no decreto 9579, em 2018. Então, o nosso grande desafio aqui é fiscalizar, monitorar e fiscalizar o cumprimento dessa legislação. E para disseminar muitos profissionais de saúde, quem conhece a NBKL aqui? Levanta a mão. Certo, ainda bem que um grupo de profissionais já conhecem, mas muitos profissionais de saúde não têm acesso e não conhecem essa legislação. Então, nós lançamos esse ano, na plataforma Unasus, todos podem acessar esse curso EAD, reconhecendo a NBKL, formação para profissionais da rede de atenção à saúde. Aqui vocês vão ter todo o histórico, a importância dessa legislação e como vocês, como profissionais, como nós todos como profissionais, podemos contribuir para o cumprimento dessa importante legislação. Uma outra ação de proteção, a proteção legal à amamentação, no que diz respeito à mulher trabalhadora. Então, para as trabalhadoras formais, a gente tem uma legislação que garante, como já foi falado, licença maternidade, licença paternidade. O Ministério da Saúde tem uma ação chamada Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que incentiva as creches do local de trabalho, a extensão da licença maternidade, de 120 para 180 dias, e também da licença paternidade de 5 para 20 dias, e as salas de apoio à amamentação. As salas de apoio à amamentação, tem aqui uma foto pequenininha, elas têm se mostrado muito efetivas para contribuir com a continuidade da amamentação quando a mulher volta ao trabalho. Porque a mulher tem ali um ambiente em que ela pode retirar o leite, armazenar e levar para casa para oferecer para o bebê. E nós temos, através dessa ação, já 256 salas de apoio à amamentação certificadas pelo Ministério da Saúde. E a novidade desse ano é que a gente resolveu expandir essa estratégia também para as unidades básicas de saúde. Então, a nossa proposta, a gente está aí com um projeto piloto, em cinco estados, fazendo então a análise da implementação dessas salas de apoio nas UBS. Qual que é a ideia? Uma sala de apoio na UBS, ela pode beneficiar tanto trabalhadoras formais daquele território, como trabalhadoras informais. Então, a gente consegue também trazer um benefício para as trabalhadoras informais. E um outro avanço que a gente conseguiu, a partir de agora, novas unidades básicas de saúde, elas vão ter já na sua planta, da construção, esse espaço para a sala de apoio à amamentação, para poder favorecer essas mulheres. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias que a gente tem para favorecer o apoio às mulheres e às famílias em amamentação. Então, a primeira ação aqui, bem consolidada, é a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a IAC. A Evangelia trabalhou desde o início, lá no início da década de 90, a Keiko também, o Hospital Guilherme Álvaro foi pioneiro nisso. Eu participei um pouco também, vivenciei essa história. Então, a IAC é um título que é conferido pelo Ministério, é um selo de qualidade. O hospital precisa cumprir alguns pré-requisitos para ser considerado um Hospital Amigo da Criança. Além dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, que são globais, que todos os países que aderem à IAC têm que implementar, no Brasil, a gente tem critérios adicionais. Então, é trabalhar também com o cuidado amigo da mulher. Então, isso veio no âmbito da rede Cegonha, essa necessidade de não pensar só nas boas práticas de atenção ao recém-nascido, mas também nas boas práticas de atenção à mulher. Então, o Hospital Amigo da Criança também tem que implantar as boas práticas de atenção ao parto, baseadas nas evidências científicas, cumprir a NB-Cal e garantir a permanência, junto ao recém-nascido de alto risco, internados em UTIs neonatais, a permanência dos pais ou responsáveis. Quando o hospital cumpre todos esses critérios, trouxe aqui rapidinho para vocês conhecerem, ele é habilitado pelo Ministério e passa a receber um percentual a mais por procedimento de parto e também por procedimento de atendimento ao recém-nascido. Então, é um selo que vai conferir também um benefício financeiro para os hospitais. Nós temos 314 Hospitais Amigos da Criança habilitados, habilitamos oito novos hospitais esse ano, então a equipe trabalhou muito nessas avaliações, para a gente poder ter novos hospitais habilitados. Foram reavaliados 14 hospitais que vão manter o selo de qualidade e com isso a gente alcança uma cobertura de em torno de 25% de nascimentos em Hospital Amigo da Criança. precisamos ampliar essa cobertura. Então, é importante que mais hospitais façam adesão à iniciativa Hospital Amigo da Criança e a gente está trabalhando para isso. Ah, tá, tá bom. Então, assim, quem precisar de informações para entrar na iniciativa pode conversar comigo depois. E a gente tem, para apoiar a implementação da IAC, de outras ações de aleitamento materno, um curso EAD também disponível na plataforma AvaSUS, que é um curso teórico de manejo do aleitamento materno, um curso de 60 horas, que já teve mais de 50 mil acessos. Então, é muito importante a gente disponibilizar esse tipo de ferramenta para apoiar as capacitações dos profissionais para implementar as nossas políticas. Nós temos também a estratégia Armamento e Alimenta Brasil, que é uma estratégia que está completando esse ano 10 anos já, que é resultado da integração de duas estratégias anteriores, a Rede Armamento Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. E o foco da EAB, que a gente chama essa estratégia de EAB, é promover o aleitamento materno e alimentação complementar saudável na atenção primária. Então, o foco todo é envolver as equipes de atenção primária para que possam qualificar o seu processo de trabalho. Bom, a EAB, ela é muito importante para a gente conseguir alcançar essas metas que eu falei, tendo em vista a capilaridade da atenção primária. A nossa atenção primária hoje no Brasil alcança em torno de 70% da população. Então, se a gente consegue que essas equipes se envolvam para promover o aleitamento, a alimentação complementar saudável, a gente pode ter um alcance muito grande. Então, a EAB, ela é importante por quê? Ela é a principal estratégia atualmente do Ministério para fazer essa promoção na atenção primária. Ela é uma estratégia fundamental para a gente implementar as recomendações do nosso Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, que foi atualizado e publicado em 2019. Ela ajuda a ampliar o monitoramento do consumo alimentar e estado nutricional pelas equipes de atenção primária. Com isso, ajuda a organizar o cuidado nutricional e também prevenir todas as formas de má nutrição, desnutrição, sobrepeso, obesidade e também impactar a mortalidade infantil. A gente vem trabalhando num projeto de expansão e fortalecimento da EAB, trabalhando apoio aos gestores estaduais e municipais, remodelando a formação dos tutores da EAB, fazendo monitoramento e avaliação. Para mais informações, vocês podem acessar o portal da EAB, nesse endereço. Então, tem todas as informações, dicas, de como fazer adesão, como implementar essa estratégia. E essa estratégia tem como um pilar importante formar tutores que vão ser apoiadores dessas equipes na implementação da estratégia. Então, para formar tutores, eu sei que tem pessoas de municípios aqui, para formar tutores, é preciso que a gestão municipal faça a indicação para a gestão estadual desses profissionais. Esses profissionais têm que completar, têm que finalizar os dois cursos EAD que nós montamos para a formação de tutores. E, quando acontece isso, o tutor é cadastrado num sistema do Ministério para poder registrar as suas atividades. Esses dois cursos foram elaborados em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Tem alguém aqui da UFSC, que trabalha com EAD. Então, são parceiros importantes desse projeto. E olha o alcance dessas capacitações. O primeiro curso da EAB já alcançou mais de 150 mil profissionais de atenção primária, 77 mil concluintes. E o segundo curso, mais de 17 mil matriculados e mais de 7 mil concluintes. Nós temos cadastrados na nossa plataforma, através da formação EAD, quase 2 mil tutores em menos de dois anos. Então, a gente está conseguindo ampliar bastante a formação do tutor que vai apoiar a implementação da estratégia. Também, se alguém quiser mais informações, pode falar comigo depois. Uma outra ação muito importante é a rede brasileira de bancos de leite humano. Vocês sabem que a gente tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo. Nós exportamos essa tecnologia para vários países. Temos uma rede global já de bancos de leite. E o Brasil tem um papel fundamental nisso, na implementação, na expansão dessa estratégia. A gente tem 229 bancos de leite no país, 236 postos de coleta. Aqui são números expressivos de doação de leite, de doadoras, de atendimentos que são feitos também, porque o banco de leite, além de coletar, processar e distribuir o leite humano para os prematuros internados nas UTIs, o banco de leite também tem um papel importante para apoiar a amamentação. Muitas vezes, mulheres com dificuldades em amamentação recorrem aos bancos de leite. E, por fim, o método canguru. O método canguru, ele não tem como objetivo único a promoção da amamentação. Ele é inserido num conjunto de objetivos para humanizar a atenção ao recém-nascido de baixo peso e prematuro, impacta em redução da mortalidade, em vários desfechos. Mas a gente sabe que o método canguru, ele tem um impacto importante para a amamentação de bebês de baixo peso e prematuros. Então, aqui, a gente tem também um projeto no Ministério para a formação de tutores do método, mais de 5 mil tutores do método canguru formados. A gente tem o método canguru, eu estou aqui passando um filminho, a gente começou lá no Guilherme Álvaro, a implantação desse método há muito tempo atrás, começando, então, pelas unidades neonatais. Aqui, na unidade neonatal. Passando, então, para a enfermaria canguru, que vai preparar essa família para alta, para todos os cuidados. E a gente tem trabalhado também fortemente, no início não era assim, no início o método canguru tinha um foco muito hospitalar, mas, atualmente, a gente tem trabalhado fortemente nessa terceira etapa do método compartilhada com a atenção primária, para que as equipes de atenção primária possam também acompanhar, fazer o acompanhamento dessas crianças juntamente com os ambulatórios de seguimento. Tudo isso que eu falei compõe a nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, da nossa PNAISC. Nós temos, então, sete eixos estratégicos da nossa política, e o segundo eixo estratégico é a promoção do aleitamento e alimentação complementar saudável, com todas essas ações que eu falei para vocês. Nós estamos trabalhando, nesse momento, buscando uma integração maior de todas essas ações, utilizando esse modelo de engrenagens, então, a gente precisa trabalhar essas ações de forma articulada no Brasil. E iniciamos um projeto, no ano passado, de fortalecimento da linha de cuidado de aleitamento materno em todos os estados. Baseado nessa publicação, que são as bases para a discussão da Política Nacional de Aleitamento Materno, a ideia é ter uma linha de cuidado que comece na atenção primária, na estratégia de saúde da família, mas que se articule também com as maternidades, com outros serviços de saúde do território, considerando o contexto sociocultural, as ações de proteção legal, e também buscando articulação com outros setores. Por exemplo, o envolvimento com as creches, o envolvimento das empresas daquele território. Então, a gente, com esse projeto, nós já fizemos o mapeamento das ações de aleitamento em todos os estados, fizemos 27 oficinas estaduais, para discutir essa linha de cuidado, os estados estão elaborando seus planos de ação, nós estamos trabalhando paralelamente a proposta de implantar ou fortalecer a atuação de comitês de aleitamento materno nos estados, são instâncias de governança da política que são importantes, e a nossa expectativa, então, é implementar e monitorar essas ações. Então, era isso, esse panorama que eu queria passar para vocês. Obrigada. Eu estou à disposição, depois acho que a gente não vai ter tempo de responder perguntas aqui, porque a gente está com o tempo avançado, mas eu estou à disposição para conversar, se vocês precisarem de mais esclarecimentos. Muito obrigada. Então, muito obrigada, doutora Sônia, pela brilhante exposição, nós que acompanhamos as políticas públicas já há mais de 40 anos, foi muito importante a síntese que você apresentou para todos aqui presentes. Eu estava dizendo aqui que Brusque é um município do nosso estado que hoje manifestou o interesse de implantar os 10 passos na instituição de lá. Então, vamos em frente, que é muito importante. Então, parabéns. Você apresentou um panorama bem completo das ações e estratégias de aleitamento materno. Agora, então, eu passo a palavra para a doutora Fernanda. Obrigada, Ana. Vai falar. Boa tarde. Todo mundo está animado aí? Tem que animar, gente, que eu tenho que falar aqui. Tem que ter o meu tempo. Bom, é um prazer estar aqui. Na verdade, estar retornando, né? Acho que já participei algumas vezes aqui com vocês. Em outra condição, né? Quando estive ali à frente do aleitamento materno no Ministério da Saúde. Se passaram 11 anos. E foram momentos muito importantes na minha vida. Que eu conheci pessoas tão queridas. Quero agradecer aqui o tio Cecim. Um pediatra que se destaca. E tem sempre apoiado o aleitamento materno. Agradecer o deputado Fernando, que nos convidou. A equipe da Alesc. Não vou colocar em nome da Márcia. Que é muito atenciosa. Então, eu gostaria aqui de iniciar a minha fala. E depois do Ministério, eu passei por outras áreas. Fui para a parte da assistência social. E depois dos direitos humanos. E para mim, isso fez uma diferença muito grande. Para voltar e olhar para o aleitamento materno de uma forma totalmente diferente. E até aproveitando que parece que está sendo transmitido. Eu gostaria até de fazer a minha audiodescrição. Porque pode ser que alguma pessoa com deficiência visual esteja nos assistindo ou venha nos assistir. Eu sou uma mulher loira com os cabelos medianos. Estou com um blazer preto. E estou com uma saia preto e branca. E estou com uma auditória na minha frente. Com aproximadamente 350 pessoas em cadeiras pretas. Ao meu lado, Evanghelia e Sônia Venanço. E agora eu passo para iniciar, então, a minha fala. Essa foto, ela nos faz refletir uma criança que está à espreita, ao olhar pela janela. E quando a gente fala de programas de desenvolvimento da primeira infância, a gente tem que lembrar que existe um tempo crucial para o desenvolvimento da criança. Aquele momento que é uma janela de oportunidades. Ou seja, se naquele período a gente não tem uma atuação forte e efetiva, a gente perde uma grande perspectiva de um desenvolvimento integral na primeira infância. E aí a gente para para falar, né? O que é a primeira infância? Então, é desde quando que a gente considera que é uma criança? Desde a gestação. Da gestação até os seis anos de vida, a gente considera a primeira infância. E aí, essa janela de oportunidade, a gente pode olhar e ver que as crianças, então, elas desenvolvem diversas habilidades. E essas habilidades, elas fazem com que essas crianças possam chegar na vida futura com melhor escolaridade, melhores empregos. Então, quando a gente pensa num país de futuro, quando a gente pensa numa economia, né? O desejo de ter algo à frente, né? De um país avançando, a gente não pode esquecer da primeira infância. Quando a gente fala aqui do aleitamento materno, que é a nossa paixão, eu me coloco pertencente a essa paixão, a gente, às vezes, pensa nas políticas públicas e pensa dentro do hospital, pensa dentro da unidade básica de saúde. E chega o momento ali, dos dois anos, essa criança, aquela mãe, vão-se embora da nossa vista, né? Por muitas vezes. E vão frequentar ali uma unidade básica mais esporadicamente do que nos primeiros anos de vida ali, nos primeiros dois anos de vida. mas a janela de oportunidade está aí, que é até os seis anos. E o que a gente faz com essa janela de oportunidade? Se a gente tiver oferecido o melhor leite para essa criança, mas a gente não tiver levado em consideração o contexto social que essa criança vive, a violência que pode existir dentro daquele lar doméstico, o abuso sexual, tudo o que fizemos, né? Ou muito, pode ser perdido quando a gente pensa no desenvolvimento integral. Então, a gente não pode ter limitação de pensar somente até os dois anos, quando a gente fala desse bem tão precioso. E do resultado que a gente quer ver no futuro, quando a gente fala que amamentar mais fará o quê? Fará com que a criança, ela seja um adulto desenvolvido, né? Com coeficiência de inteligência diferenciada daquela criança que não foi amamentada. Então, quando a gente olha e vê uma fala que é tão importante que traz aqui, né? Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Parece uma frase simples, mas ela é real. Nós temos que começar pelo começo para poder mudar a realidade do país. Então, aqui a gente tem, falando um pouco na nossa Constituição Federal, no artigo 227, que fala assim, que é um dever da família, do Estado e da sociedade, olhar a criança, o adolescente e jovem, como prioridade absoluta. Ou seja, se eu sou uma gestora e eu tenho um recurso num Estado ou num município e eu vou ter que dividir esse recurso, a minha prioridade, ela tem que ser a primeira infância. Eu tenho que ter um olhar diferenciado. E esse convencimento é quem faz para um gestor que não está aqui entre nós. Somos nós. Nós temos que fazer esse convencimento. O marco legal para a primeira infância, ele também traz, então, o que é a primeira infância, o período. E a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança traz o quê? Traz, considera a criança desde a gestação, ou seja, desde dentro da barriga da mãe, a criança como um sujeito de direitos. E aí a gente pergunta aqui, mas por que investir na primeira infância? Por quê? Porque os estudos nos mostram que a cada... James Heckman, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ele não é da nossa área, ele não é da área da saúde. Mas ele trouxe uma resposta que muitos de nós nem imaginávamos. Mas ele mostrou, ele comprovou que ao investir um dólar, a gente tem de retorno sete dólares até 27 anos e 13 dólares até 40 anos. Ou seja, se eu sou uma gestora, eu quero investir dinheiro aqui ou eu vou preferir já numa fase mais adulta, de adolescente, de jovem? Eu quero ter retorno na minha economia? Com certeza. Então, qual é o melhor investimento? O melhor investimento é o iniciar nos primeiros anos de vida. E quando a gente olha também esse outro gráfico, ele mostra aqui a idade e o quanto que a gente tem ali a capacidade do cérebro de mudar em resposta. Então, se a gente olhar, a criança nasce, ela tem uma super capacidade e isso vai se perdendo, ou diminuindo ao longo do tempo. O esforço, ele tem que ser cada vez maior. Quanto maior é a pessoa. A mesma coisa que a gente fala assim, ensina uma criança a falar inglês com três anos. A facilidade que essa criança, ela tem, quando comparado com uma pessoa de 50 anos, que tenta, 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 tenta e não consegue. É impossível? Não, é possível. Mas o esforço vai ter que ser muito maior. Então, ele mostra, né? Ele mostrou que os investimentos na primeira infância é entre seis e oito vezes maior do que a de programas que procuram remediar lacunas de aprendizado em idades mais avançadas. Então, para um gestor... Meu Deus. Não fui eu, gente. Para um gestor, ou até mesmo, né, quando a gente para para pensar aqui, a gente está na casa, a casa que é do povo, na Assembleia Legislativa, né? Onde os deputados aqui estão, né? Onde eles vão estar legislando para o Estado. Então, por que não? Eu não sei se aqui tem a... a... frente parlamentar da primeira infância aqui na Assembleia. Se vocês têm? Tem? Olha, parabéns. Olha aí. É algo que tem que se pensar e tem que trazer essa discussão, né? E aí ele trouxe algumas falas, a Jamie Rex, ele falou assim, aqueles que buscam reduzir os déficits e fortalecer a economia devem fazer investimentos significativos na primeira infância. E eu acho que a mais importante de todas é essa aqui. Investir em educação na primeira infância para crianças em risco é uma estratégia eficaz para reduzir os custos sociais. Então, a gente fala muito da questão social, né? Da disparidade, da necessidade de se tirar pessoas num nível que elas estão que elas precisam de um apoio. Mas a gente precisa fazer uma transformação social. Porque eu acho que não é de interesse de ninguém que uma pessoa ela receba benefícios para o resto da vida. Ninguém quer isso. E eu tenho certeza que nem a pessoa quer isso. Mas a gente precisa fazer uma transformação social. e de fato, os programas, eles precisam responder isso. E aí aqui a gente tem os bebês, então eles nascem com cinco vezes mais neurônios do que terão quando adultos. Esse aqui é um slide do Osmar Terra, tá? Eu peguei com autorização do Lelo. O Lelo me deu esse slide. Mas aqui mostra o quê? Que a criança ainda na barriga já tem 100 bilhões de neurônios. Dependendo, então, né? De qual tipo pode estabelecer de uma a 100 mil conexões. Então, essa cabecinha, esse cérebro aqui dessa criança, ele nasce um turbilhão. E por que a gente não vai aproveitar e estimular essa criança e garantir essa integralidade do desenvolvimento dela? Então, a arquitetura básica do cérebro é constituída nos primeiros anos de vida que são a base para o desenvolvimento futuro. E aí, aqui, nesse gráfico que mostra o desenvolvimento cerebral, aqui é o tempo zero, né? O nascimento dessa criança, que ainda é dentro da barriga da mãe. Então, já mostra que ainda antes de nascer, essa criança já tem aqui as suas vias sensoriais, visão, audição, funções cognitivas, ou seja, é o ser que está ali. E por que que lá na Pinaísque a gente coloca a gestação? Porque nós entendemos que é desde esse período que essa criança, ela existe e ela precisa ser cuidada. No programa Criança Feliz, em 2016, quando iniciou o programa, já foi considerado a gestante. Por que que foi considerado fazer uma visita à gestante? Essa criança não nasceu ainda? Porque essa criança, ela já sente, ela já ouve, ela já vive dentro da barriga daquela mulher. Eu não posso esquecer aqui de falar que eu acho que é bem importante, o cérebro é capaz de mudar a sua organização e as suas funções de acordo com as experiências. A famosa plasticidade cerebral. Ou seja, esse é um ponto importantíssimo. Porque é um momento em que a organização, ali a estrutura do cérebro dessa criança está sendo formada. e aí a gente olha e vê uma foto dessa, belíssima, os pais, a criança, olha o sorriso dessa criança. É algo assim que a gente se emociona de ver. Então, quando a gente fala assim, olha, o pré-natal, a mãe, o pai, o familiar acompanhar aquela mulher no pré-natal, o conversar com aquela criança desde a barriga, ela se sentir amada, faz diferença? faz muita diferença. E a gente vê um parto aqui seguro para essa família. E aqui tem um desenho. Então, a gente falou dos neurônios, que essa criança, ela nasce ali com uma capacidade incrível de conectar, fazer redes no seu cérebro. E aqui tem o neurônio, os axônios, e eles soltam substâncias que se ligam, que um neurônio se ligando a outro. E a depender da força dessa rede que está sendo formada, é necessário se criar novos axônios. E essas substâncias, elas são cada vez mais intensas. E isso vai permanecer na cabeça dessa criança, no cérebro dessa criança, na memória dessa criança. Se é uma rede forte, quando ela está lá, adultos, vocês já viram pessoas falarem assim? Eu lembro, quando eu era criança, eu tinha cinco anos, as pessoas, nossa, como é que você lembra disso? Minha mãe fazia isso comigo. São lembranças, memórias, a longo prazo, ao mesmo tempo que podem ter estímulos que não foram significantes ali, nas conexões e que se perderam. Quando chega ali numa fase da adolescência, a adolescência, ela acaba fazendo ali uma triagem da rede que fica e do que não fica. e aí é interessante porque às vezes a pessoa cobra de uma pessoa um sentimento ou uma atitude que ela não vivenciou na sua vida como criança. E aí a gente precisa voltar naquela fase. Às vezes, uma pessoa que não teve pai ou mãe, não teve vínculo, não teve afeto, com certeza não tem uma rede fortalecida para que quando tiver um estímulo, essa pessoa se relembre. E aí, às vezes, a pessoa se torna um pai, mas ele não consegue expressar aquele amor porque ele não teve aquilo. Então, a neurociência é algo, para mim, inexplicável, é algo maravilhoso e que a cada dia mais acho que a gente tem que entender um pouco e conhecer mais. Aqui é um vídeo, eu não sei quem, se vocês podem clicar. É... Tem uma setinha aí. Não... Opa. É bem embaixo, assim, ó. Mais embaixo. É... 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 Fica bem por aqui, ó. Será que... Não? Bom, gente, então, não tem problema, não. Vamos continuar. É... Esse vídeo, depois eu disponibilizo para vocês, mostra a reação dessa criança ao ouvir a mãe cantar. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? E ela começa a cantar e ele sorrindo e aí ela começa a mudar a entonação da voz dela e ele começa os olhos encher de lágrimas ali, extremamente emocionado, mas é um choro de emoção, não é um choro de medo, de fome, não. É de emoção, né? Porque a criança, ela reconhece na fala, nas expressões, né? É a forma dela se comunicar. Então, é... Esse vídeo, depois eu passo e vocês vão estar olhando. Agora, travou. Adeu. E aí, esse aqui é uma ressonância, né? Que são dois cérebros aqui, um cérebro saudável que mostra as conexões, né? E aqui mostra o estudo da Romênia, não sei se vocês acompanharam, já viram, mas crianças que ficaram institucionalizadas, né? Logo ao nascer, elas foram institucionalizadas, ou seja, longe da família, né? Não tinha uma família acompanhando e cuidando delas. E aí, quando eles fizeram essa ressonância, você mostrou aqui, nesses locais aqui, bem à frente, que estão, onde tem as emoções da criança, estão praticamente inativos. Então, mostrando que houve um impacto no cérebro da criança a falta de afeto, a falta de cuidado, né? De uma pessoa como um familiar, por exemplo. Ah, gente, eu não sei qual que vem depois, senão eu vou falar. Pode deixar, não tem problema, não. é, vai. Bom, podemos passar para o próximo depois, aquele, o 14. Isso. Ok, obrigada. Então, é, e aí eu vou trazer aqui rapidamente um estudo à Gabriela Butini, que, né, o tempo todo sempre trabalhando com a Sônia, Acho que foi orientando da Sônia Venâncio. ela fez um trabalho que, assim, para mim, maravilhoso para quem é gestor, porque ela analisou, junto com outros pesquisadores, vários programas de primeira infância no mundo, né? E ela trouxe as duas metodologias, né, CDC e Reach Up, mostrando países de média, com renda média e baixa renda, os resultados que ela encontrou e como fazer para que seja implementado uma política em primeira infância que, de fato, possa ser bem estruturada, organizada. porque, às vezes, o que acontece? A gente deseja implementar uma política de primeira infância no município, mas a gente não sabe por onde iniciar. A gente tem o programa Criança Feliz, que é um programa reconhecido no mundo todo, né, está passando agora por uma fase de atualização, né, mas muitos municípios continuam com o programa, com recursos próprios, né, mas logo provavelmente já vai iniciar a nova fase do programa Criança Feliz. Então, aqui, ela analisou e mostrou evidências dos caminhos de implementação, mostrando contextos, estratégias e resultados de implementação que podem aumentar a probabilidade de sucesso da implementação. E eu trago isso aqui para vocês porque, por exemplo, o método CDC, ele é mais flexível, ele permite o visitador ir na casa da família com o seu supervisor, né, acompanhando e verificar a necessidade daquela criança e depois vai construir uma proposta e trazer na visita seguinte. Já o outro método, ele é mais estruturado, ou seja, para um país como o nosso, tão grande, com 5.570 municípios, talvez seja importante se ter mais de um método, porque, vou dar um exemplo, o DF, da onde eu sou, lá, todos os visitadores têm curso superior. O restante do país, não, é nível médio. Então, você, muitas vezes, se exige demais de uma pessoa que não tem uma formação específica em saber identificar a necessidade daquela criança para se construir uma visita, né, na semana seguinte. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso. a gente está trabalhando dentro do DF a possibilidade de se ter esse outro método também. E aí, aqui, o impacto, então, da implementação destes programas de primeira infância varia muito a nível global. E aí, por exemplo, o programa da Jamaica tem 27 anos, né, o Boa Vista no Acre também usou o Reach Up, outros países, Guatemala também usou e tem sido, tem tido bons resultados. E aí, ela identificou, então, 37 estratégias de implementação e seis blocos. Blocos de implementação, emergência de programa, intersetorialidade, características de intervenção, forças de trabalho, formação e sistema de monitoramento. E aí, foi proposto uma lista de verificação de implementação do programa de DPI para permitir a programação de cuidados e criação a nível mundial. Eu não sei, vocês aqui, que são dos municípios, vocês têm o Criança Feliz? Levantem aí qual município que tem o Criança Feliz? Ou ninguém tem? Não? Vocês não conhecem o município de vocês? Então, essa publicação, mostrou a importância de se investir na primeira infância, que é uma prioridade global para que a gente consiga atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030. Mostrou que nos países de baixa e média renda, 43% das crianças com menos de 5 anos correm risco de desenvolvimento baixo, abaixo do ideal. Mostrou que ambos os programas orientam ou treinam os cuidadores para observar e envolverem atividades interativas e as principais barreiras contextuais ao surgimento do programa foi a falta de infraestrutura, a fraca liderança e comunicação durante a fase de planejamento. Aí eu trouxe essa tabela só porque eu achei importante uma coisa. As pessoas às vezes ficam chateadas quando a gente fala de um programa e fala de política. Porque as pessoas ficam assim, ah não, não tenho nada a ver com isso porque eu sou técnica, eu trabalho com um programa não tenho nada a ver com política. A gente está em governos que pode ser A, B, C, D, E, qualquer um. Todos nós estamos, cada um está no seu município. Só que a gente convencer um prefeito, a primeira dama, o governador, a primeira dama, de um projeto, de um programa para a criança é muito importante. É muito importante. O estudo dela mostrou inclusive isso, que no Quênia o compromisso político do governador e da primeira dama teve diferença. E eu digo isso porque sou do Distrito Federal e quem comprou a proposta do programa foi a primeira dama do Distrito Federal. E o programa não termina lá por nada porque foi um compromisso político dela. A gente precisa ter programas estruturados, sim, mas a gente também tem que ter uma força política porque a gente precisa ter dinheiro, recurso, financiamento. Então, a gente precisa fazer esse advocacy. entrou um novo governo, não tem problema, a gente bate na porta e a gente faz o convencimento para a continuidade da proposta. Eu vou correr aqui porque eu estou, né? Então, aqui. E o que os últimos programas têm mostrado a respeito da primeira infância? O programa para ser efetivo é necessário algum tipo de benefício financeiro então eu estava conversando com a Gabriela Butini sobre uma proposta de um novo programa para o Distrito Federal e quando a gente conversava a Gabriela falou comigo, ela falou, Fernanda, a gente tem visto nos Estados Unidos que quando se tem um recurso financeiro para aquela família a resposta de cuidado e realização das atividades com aquela família o resultado é melhor do que não ter. mas assim, gente, não é simplesmente dar um benefício, um recurso financeiro para a família mas é ter um início, é ter um meio e é ter um fim. Não é um ad eterno. E precisam ter compromissos estabelecidos, ou seja, eu posso ter um cardápio e apresentar para a família eu vou contratualizar com essa família e eu vou oferecer para ela olha, você vai entrar no programa hoje me diz o que você consegue cumprir desse cardápio e a família vai elencar lá olha, isso eu consigo, isso eu consigo e inicia o processo de participação da família no programa mas ele vai ter que cumprir porque se ele não cumprir ele sai do programa. Então, essa visão, essa contrapartida da família de se responsabilizar também com a sua parte é necessária. E aí, vem aqui precisa então priorizar a faixa de três anos e a visita quinzenal é suficiente para a orientação familiar. A gente quis abraçar o mundo com as pernas e quando a gente fala dos seis anos no Brasil inteiro do Criança Feliz é muita coisa, gente. Às vezes é melhor a gente garantir os três anos mais um número maior de crianças com três anos dentro do programa do que um número menor e garantir a faixa etária até os seis anos. E aqui eu venho falar bem rápido a política que a Sônia apresentou e que assim todos nós fazemos parte dessa política todos nós ajudamos a construir todos cada um de vocês que estão aqui participaram dessa construção mesmo sem ter ali escrito a política e essa política eu comecei a refletir muito e comecei a olhar nesse meu andar aí pela assistência social pelos direitos humanos e eu comecei a perceber que em muitas ações nossas do aleitamento materno a gente não considera o contexto social apesar da gente falar dos determinantes sociais a gente não considera nos critérios por exemplo estratégia amamenta e alimenta Brasil uma mulher que ela é atendida numa unidade básica ela ali ela vai ter um atendimento ela vai ser sensibilizada ela vai ouvir falar sobre o aleitamento materno ela vai para um hospital amigo da criança lá ela vai ser atendida e vai ser perfeito o parto ela vai a criança vai mamar na primeira hora ela vai sair de lá mas e aí depois ela vai para onde? para a casa dela só que ela chega lá na casa dela ela tem oito crianças né? essa que nasceu é a oitava e ela não não tem dinheiro não tem trabalho né? ela está ali o marido abandonou então tem situações sociais que não adianta se a gente não começar a olhar e não é assim uma, duas são várias que se encontram nessa situação então a gente tem que começar a ter esse olhar ampliado e integral dessa mulher porque a gente faz todo esse esforço vocês trabalhando lá no hospital lindo maravilhoso ai que maravilha a mãe recebeu alta com o aleitamento materno não é? aí chegou lá viu a mãe estava amamentando na atenção primária e foi embora só que daí ela foi embora e ela depois ela parou de amamentar porque com dois meses ela teve que ir trabalhar porque não foi visto o contexto social dessa mulher então assim precisa ser visto não para incluir ela no benefício social e como eu falei deixar de ar eterno não mas somar esforços dos outros programas sociais para tirar aquela mulher daquela condição ou seja secretaria de trabalho do município né? então assim olha quando concluir ali o período dela de licença maternidade com aquela criança como nós vamos incluir essa mulher dentro do mercado de trabalho porque isso vai repercutir em tudo não só no aleitamento mas o desenvolvimento daquela criança né? somar esses esforços e daí então o contexto social né? o desenvolvimento de infância fragilidade no pré-natal é... a EAB né? que eu coloquei aqui é... acho que precisa colocar como critério o mapeamento da vulnerabilidade social da mãe da renda número de filhos tem que acompanhar porque senão a gente só vai falar de aleitamento materno e depois a gente não vai conseguir entender o porquê essa mulher não amamentou ou porquê essa criança não teve um desenvolvimento adequado e aí aqui eu coloco né? então assim quando a gente olha aqui a linha essa criança passa pelos serviços né? a linha de cuidado ela vai passando e eu vou enxergando aqui tudo né? policlínica UPA maternidade UBS tudo menos o universo onde ela vive e isso diz tudo para ela amamentar e para o desenvolvimento da criança porque se ela ela vive violência doméstica tem tudo a ver tudo a ver com essa criança se ela é abusada né? se a criança é abusada o irmão é abusado tem tudo a ver se o irmão usa crack tem tudo a ver a gente não eu não consigo mostrar para vocês mas a criança ela sente no olhar na fala né? então ela vai ter um prejuízo né? no seu desenvolvimento e aí foi é o mesmo contexto que eu queria trazer da gente começar a olhar eu vou passar voando aqui gente que já passou do horário né? não dá mais então assim só para colocar aqui antes de fazer o final esse é o programa Criança Feliz Brasiliense que a gente tem lá no DF tá? e aí eu vou deixar a minha apresentação aqui que tem várias opções aí para vocês se vocês quiserem implementar né? na cidade de vocês uma que eu só queria colocar aqui o rádio comunitário a gente conseguiu ganhar grande escala com a rádio comunitário por incrível que pareça gente a gente começou a andar nas periferias de Brasília e começou a falar sobre o programa e as pessoas sabiam o que a gente estava falando porque as pessoas ainda hoje nos dias de hoje usam a rádio comunitária aí só o penúltimo slide é isso aqui o que a gente quer né? a gente quer uma transformação social o impacto desejado do programa famílias fortalecidas reintegradas no mercado de trabalho em segurança alimentar vivendo em ambiente saudável e a criança com seu desenvolvimento integral preservado então eu acho que a gente tem que olhar para os programas de eleitamento materno sempre com a interface nos programas sociais de todas as secretarias dentro do município e aí eu deixo a foto dessa adolescente que ela é do programa criança feliz que ganhou essa bebezinha e lembrando que essa prioridade absoluta para nós ela sempre tem que ser a nossa bandeira né? independente de partir da onde nós estamos né? aonde eu for eu vou sempre defender essa prioridade absoluta obrigada muito grata doutora Fernanda por trazer informações tão relevantes tão instigantes e atuais sobre a experiência em outros países e também do nosso país Distrito Federal sobre o programa de desenvolvimento integral na primeira infância muito importante muito obrigada antes de finalizar aqui né? como ele costumamos falar na boca pequena a doutora Sônia só quer fazer uma observação final desse painel então eu passo a palavra para ela muito rapidamente né? parabenizar a Fernanda e a inclusão né? desse tema da primeira infância aqui no Congresso de Aleitamento Materno que é uma pauta que vem se fortalecendo no Brasil felizmente né? mas só fazer uma observação como a Fernanda colocou o desenvolvimento na primeira infância depende de ações intersetoriais e a gente tem trabalhado na implementação da nossa política da PNAISC com um modelo da OMS Unicef que coloca a importância de a gente implementar ações que garantam a boa saúde a nutrição adequada as oportunidades de aprendizagem desde o início da vida a proteção e segurança no ambiente né? que essas crianças vivem e os cuidados responsivos né? ou seja a parentalidade positiva eu queria só fechar né? dizendo que acompanhando a agenda os planos municipais de primeira infância muitas vezes o foco né? não se volta para a questão da nutrição e a nutrição é um dos pilares para a gente alcançar o desenvolvimento integral na primeira infância então fica a mensagem né? incluam programas de incentivo à amamentação que é a forma de a gente começar bem né? essa nutrição infantil e assim a gente vai estar contribuindo então para o desenvolvimento integral da primeira infância a gente tem evidências muito robustas do impacto do aleitamento no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento global da criança então não é só educação né? não são somente ações direcionadas né? como a Fernanda falou para atender as questões da vulnerabilidade tudo isso é muito importante não esquecer né? que a nutrição adequada é um dos pilares importantes para a gente também alcançar o desenvolvimento integral na primeira infância obrigado parabéns as nossas painelistas e nossos agradecimentos em nome da comissão organizadora e agora então dou por encerrado por encerrado essa atividade obrigada pela atenção de vocês também para o próximo ambas pela UFSC especialização em qualificação de gestores do sistema único de saúde pela fundação Oswaldo Cruz é mestre em saúde e gestão do trabalho pela universidade do vale do Itajaí e doutoranda em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem enfermeira da prefeitura municipal de São José desde 1998 é docente na universidade do vale do Itajaí e membro do laboratório de pesquisa em enfermagem e promoção da saúde Ana Cristina ocupou o cargo de secretária municipal de educação do município de São José nos anos de 2021 a 2023 Obrigada Muito obrigada boa tarde a todos eu gostaria inicialmente de agradecer a Soninha que está aqui pela oportunidade o doutor Cecim são parceiros na disseminação das informações e do estímulo ao aleitamento materno muito obrigada pela oportunidade é um prazer estar aqui também e reencontrar muitos ex-alunos que hoje estão empreendendo nesta área do aleitamento materno isso é muito gratificante para a gente então parabéns a todos vocês estar aqui também depois da professora Evanghelia que foi minha professora na graduação no doutorado também é uma honra então muito obrigada eu estarei mediando o terceiro painel equipe multidisciplinar no aleitamento materno e vou chamar aqui a nutricionista Daniela Felício a Daniela é graduada em nutrição pela UFSC especialista em nutrição clínica funcional pela escola natural chefe Brasil é mestre em neurociências pela UFSC desde 2010 ela atende em consultório com nutrição clínica funcional de adultos e nutrição materno infantil tem diversos cursos na área da fertilidade emagrecimento e nutrição materno infantil é nutricionista clínica do hospital universitário da UFSC atuando especificamente na UTI neonatal e nutrição pediátrica onde é também tutora do método canguru vem a cá Daniela a nossa segunda painelista doutora Valesca Madaloso Pivato que é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e em geografia pela UDESC especialista em saúde da família e saúde coletiva ambas pela UFSC especialista em preceptoria no SUS pelo hospital Sírio-Libanês mestre em saúde da família pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em saúde coletiva pela UFSC e a nossa terceira painelista doutora Luciana Ferreira Cardoso Açute a Luciana é graduada em fonoaudiologia pela Universidade do Vale do Itajaí especialista em voz pela Universidade Federal de Santa Catarina mestre em ciências médicas e doutor em enfermagem ambos pela UFSC ela atua na unidade de terapia intensiva neonatal da maternidade do hospital universitário da UFSC com experiência na área de fonoaudiologia hospitalar com ênfase em fonoaudiologia neonatal atuando principalmente nos seguintes temas aleitamento materno práticas integrativas e complementares do sistema único de saúde atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso método mãe-canguru triagem auditiva neonatal diagnóstico eletrofisiológico em bebês e crianças saúde coletiva políticas públicas e gestão pública tem experiência em aperfeiçoamento vocal e voz profissional e é membro do conselho federal de fonoaudiologia e membro titular da comissão municipal de aleitamento materno e alimentação saudável da prefeitura municipal de Florianópolis seja bem-vinda eu vou passar a palavra então para a nutricionista Daniela Felice iniciar sua fala boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde a todos é uma alegria muito grande falar hoje em meio a tantos profissionais tão renomados e esse é um assunto muito que me mexe muito também está ali na plateia a minha obstetra a Soninha também que cuidou da minha amamentação principalmente no início e eu tenho uma pequena de dois anos e quatro meses que está por aí brincando que até hoje graças a Deus eu estou amamentando ela e foi um desafio muito grande então esse assunto para mim é algo que me mexe muito e foi um divisor de águas eu sempre fui uma profissional humana sempre tentei me colocar no lugar dessas mães que chegam até mim mas depois que eu virei mãe tudo isso se tornou cada vez mais especial então eu cuido bastante é um tema muito importante e que eu espero sensibilizar cada um de vocês e passar alguma coisa aqui da nossa conversa hoje então como eu já fui apresentada sou mãe sou mulher sou esposa além dessas formações todas que a gente acaba falando muitas vezes mas o mais importante disso é isso que a gente é ser humano e a gente tem que tratar o outro também dessa forma então quando a gente fala de nutrição de cuidados nutricionais durante a gestação e a lactação a gente tem que pensar em duas pessoas que são mais importantes nisso tudo que é a mãe e o bebê e por que eu gosto de ressaltar isso porque muitas vezes durante a gestação a gente pensa no desenvolvimento daquele bebê na lactação no sucesso da amamentação mas a gente esquece dessa mãe que é parte fundamental do processo porque se eu tenho uma mãe com restrição por exemplo energético eu vou ter um comprometimento na saúde desse bebê essa mãe ela tem que estar bem para que isso ocorra de maneira adequada então falar de mãe e bebê são duas coisas que a gente vai falar o tempo todo aqui hoje em relação a essa pesquisa esse tema ele é grandioso e a gente pode ver por uma pesquisa rápida no PubMed e no Google então a gente vê ali 1.485 páginas de artigos hoje falando sobre o tema enquanto no Google 5 milhões de resultados numa pesquisa rápida a gente tem muita coisa que é mito muita coisa que é verdade muita informação que é passada de geração para geração ou sem embasamento científico então a gente como profissional da saúde a gente tem que ter conhecimento para deixar essa mãe cada vez mais segura e é isso que é um dos pontos mais importantes e quando começa essa nutrição e aí a gente sempre pensa cuidados nutricionais na gestação e na lactação e eu posso pensar que esses cuidados eles começam na gestação simplesmente e na verdade não esses cuidados começam antes da gestação isso se chama programação metabólica da gestação mas que acontece antes durante e pós o nascimento e esses cuidados eles tem relação direta no desenvolvimento e na predisposição para condições de saúde futuras então nós como mulheres nascemos com os óvulos e vamos envelhecendo e eles vão envelhecendo mas os cuidados que a gente tem ao longo da vida fazem com que esses óvulos acabem envelhecendo mais ou que eles consigam se manter um pouco menos então no caso dos espermatozoides por exemplo em alguns casos de homens que tem algumas alterações alguns cuidados nutricionais nesse período pré-gestacional podem tentar melhorar a qualidade desses espermatozoides trazendo então uma gestação pós e uma formação um pouco mais em segurança nada é 100% efetivo mas a gente sabe que isso pode estar bastante relacionado e eu já tive alguns casos de pais que entraram numa reeducação alimentar mudança de hábitos que acabou influenciando também nesse processo em relação a programação metabólica na gestação o objetivo inicial da programação é melhorar a sobrevivência da prole pela regulação do balanço energético de modo a utilizar os nutrientes disponíveis da forma mais eficiente possível a longo prazo esses ajustes funcionais terão impactos tanto no metabolismo energético como hormonal na vida adulta dessa criança a gestação e a lactação por exemplo são etapas fundamentais no desenvolvimento dos mamíferos sendo as principais janelas críticas de desenvolvimento então não só naquele período pontual mas ao longo de toda uma vida além disso os cuidados nutricionais durante a gestação podem influenciar na saúde da mãe no desenvolvimento tanto na diabetes mellitus quanto também da pré-eclâmpsia então o que acontece durante a gestação a gente tem uma série de alterações metabólicas perceptíveis que são importantes para suprir essas demandas do feto e a questão por exemplo da glicose para garantir esse aporte adequado de glicose ao feto por exemplo ao longo da segunda metade da gestação acontece uma resistência insulínica por exemplo que é uma adaptação fisiológica do corpo da mulher porém algumas mulheres elas engravidam já com grau de resistência insulínica e isso acaba afetando e colocando mais em risco essa alteração glicêmica no primeiro trimestre de gestação então esse principal risco da hiperglicemia é uma má formação fetal no segundo e terceiro trimestres macrossomia ou polidrâmio e o pós-nascimento esse bebê pode nascer com uma hipoglicemia e aí precisa de uma intervenção rápida em relação a pré-eclâmpsia pode levar a uma restrição de crescimento intrauterino principalmente pela perda de proteína ocasionada pela pré-eclâmpsia e morte fetal descolamento prematuro de placenta síndrome de help e eclâmpsia então os cuidados que a gente tem ao longo da gestação podem influenciar e quando a gente pega uma mãe que tem essas condições durante a gestação a nutrição ela tem que intervir no sentido tanto de melhorar a qualidade desses nutrientes e da alimentação também como suprir as necessidades e as deficiências que essa gestante tem então ao longo aqui da gestação a gente pode ver toda essa formação então para que a gente forme um bebê saudável a gente precisa passar por todas essas fases e cada fase da gestação tem necessidades específicas também de nutrientes e como a gente alcança essa alimentação eu sempre digo que o menos é mais é o mais simples possível é comida de verdade e eu sempre falo para gestantes arroz feijão a gente não precisa complicar carne frango legumes verduras cada uma nas suas especificidades cada uma nas suas preferências alimentares o que acontece muitas vezes na gestação é o que a gente vai falar aqui nesse slide que independendo das fases que a gente está na gestação então tem os sintomas mês a mês as limitações necessidades específicas preferências alimentares e todos esses fatores como enjoo azia refluxo inchaço falta de tempo emocional falta de rede de apoio a parceria também o parceiro muitas vezes não dando esse apoio principalmente nessa questão alimentar e problemas sociais acabam levando muitas vezes a essas deficiências nutricionais então o que seria essa nutrição adequada então uma alimentação que supre com as necessidades tanto de energia quanto de carboidratos proteínas e lipídios a proteína a gente vai falar um pouco mais pra frente que é uma das coisas que a maioria de nós inclusive mulheres de modo geral a gente acaba consumindo muito menos mesmo não sendo gestante nem lactante a gente consome menos do que a gente precisa por quê? porque foi passado de geração em geração que a proteína era algo ruim então muitas vezes o excesso de proteína era algo ruim então muitas vezes isso acabou passando e a gente foi cada vez mais diminuindo essa quantidade então quando chega nessas fases vocês vão ver que a gente precisa desse suporte e se a gente não tem acaba comprometendo mais pra frente além disso o ômega 3 que está bastante relacionado a falta dele com a questão de partes prematuros aqui gosto de relatar que um consumo adequado de peixes por exemplo pra gente adquirir a quantidade de ômega 3 necessária seriam de 3 a 4 porções por semana e a gente não tem esse consumo habitual eu acredito que muitos de vocês às vezes a gente não consegue fazer um consumo por semana um dia por semana de frutos do mar por exemplo ou de peixes então isso mesmo morando numa ilha quem dirá quem não mora numa ilha né gente então e eu sempre digo pra tentar preservar pra tentar consumir os peixes da região também que a gente acaba não consumindo folato que é tão falado sobre vitamina D vitamina B12 vitamina B6 ferro vitamina A e vitamina C e E então pra gente adquirir tudo isso a gente tem que ter uma alimentação cada vez mais diversificada mais colorida possível e em casos que a gente veja em exames laboratoriais uma deficiência específica se essa mãe não consegue suprir via alimentar a gente tem que pensar sim numa suplementação adequada também então outra coisa que a gente tem que pensar são suplementações individualizadas que é o que a gente geralmente trabalha dependendo dos exames e dependendo daquilo que também a gente acaba consumindo bom aí nasceu né aqui a minha pequenininha e a doutora Renata enfim e aí a gente conhece essa mãe e aí a gente se depara com esse número de alterações que é noites mal dormidas adaptação à nova rotina alta demanda de nutrientes conhecendo essa nova mãe tentando reconhecer a mulher dor pós-parto banho cortar unha fazer xixi as necessidades básicas que muitas vezes a gente não consegue nem fazer no pós-parto organização da casa conhecendo aquele bebê adaptação da amamentação alimentação em segundo plano relação com marido e familiares então essa mãe ela tem que tentar abraçar tudo isso e a gente não tem como dar conta né então se a gente não tiver uma rede de apoio ou um parceiro né que parceiro não é rede de apoio mas um parceiro que esteja ali do lado a gente vai acabar com alguma deficiência nutricional e eu gosto de falar isso porque eu sempre na hora das consultas na última consulta antes do parto eu falo sempre para as minhas pacientes e falo para o marido quando está do lado cuida dessa mulher porque a gente não lembra de tomar água a gente não lembra de comer a gente não tem tempo de fazer a refeição então essa é uma das partes mais importantes produção de leite né e algo tão complexo então para as pessoas geralmente tem aquela receitinha de como aumentar a quantidade de leite eu já escutei uma amiga uma vez falou ah mas fulano falou que aumenta carboidrato aumenta proteína aumenta lipídio na verdade existem quatro fatores que interferem diretamente nessa produção de leite descanso que às vezes é tão difícil né eu lembro que a doutora Renata falava a partir da hora dormiu dorme também mas às vezes a gente quer limpar a casa fazer faxina fazer comida ler alguma coisa e acaba não descansando muitas vezes emocional né que interfere diretamente e é algo não palpável né pra gente hidratação e a questão da alimentação e a composição do leite materno aí água proteínas carboidratos lipídios vitaminas e minerais então a gente tem que pensar que além da demanda da mãe natural a gente ainda tem que pensar nessa demanda de nutrientes do leite materno e aqui eu coloquei né mais ou menos a questão de energia suficiente uma mulher por exemplo de 19 anos ela tem uma necessidade de 2.400 calorias quando a gente vai observar aqui por exemplo numa gestante de 19 anos a gente vê que no primeiro trimestre não tem necessidade de aumento mas no segundo e terceiro aumenta 300 a 400 calorias a mesma coisa em relação a lactação né eu tenho um aumento do consumo aqui de 300 a 400 calorias certo em relação por exemplo a proteína eu consigo ver que numa mulher por exemplo aqui de 19 a 30 anos vamos dizer é 0.8 gramas por quilo de peso quando eu coloco aqui na gestação e na lactação esse consumo de proteína aumenta e ainda tem uma quantidade de proteína adicional né de segurança então essa proteína que advém né de todos esses alimentos aqui que são tanto de origem animal quanto de origem vegetal também que né a gente tem que falar das mães vegetarianas inclusive né e tentar adequar então é possível sim não é porque ela não come carne que ela né vai ter alguma deficiência a gente pode pensar em todos esses alimentos aqui juntos em relação ao ferro a gente também vê né uma diferença aqui de 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 recomendação principalmente na questão da gestação que o ferro é principal e eu gosto de falar do folato né que a maioria das pessoas acha que a gente deve só suplementar ácido fólico no início da gestação por conta das más formações e na verdade a gente precisa sim de um consumo tanto no final da gestação quanto também na lactação e se a gente não faz um consumo desses alimentos de maneira adequada essa mãe precisa continuar suplementando tá então é preciso avaliar a alimentação dela pra saber se esses alimentos aqui estão em quantidade correta tá então pra gente fazer por quê? porque o ácido fólico ele é essencial assim reparação de DNA formação de massas entre outros então né numa questão do puerpério né o que que seria essa alimentação seria uma alimentação saudável à base de alimentos naturais e poucos processados no caso da mãe que amamenta a necessidade é muito elevada né inclusive principalmente dos minerais fracionar as refeições porque a fome geralmente vem também então ela não pode ficar longos períodos sem se alimentar e se hidratar bem né de forma não sentir desidratada comer o mais variado possível dentro das suas possibilidades ficar de olho em sinais e sintomas que aparecem diferentes no bebê né e que nem sempre estão relacionados a alergias alimentares então vou passar aqui em relação às cólicas que toda mãe sempre me pergunta também é tem relação com a alimentação na verdade a cólica né aquele choro incontrolável inconsolável também diferente do desconforto na questão de de soltar um pum de fazer um cocô por exemplo e ela realmente está relacionada com a imaturidade fisiológica existem alguns alimentos que podem piorar essa cólica podem piorar né só os sintomas mas não são causadores dessa cólica então eu peço sempre pra mãe observar a alimentação como um todo se ela achar que algum alimento piorou a cólica tira por sete dias repõe novamente por quê? porque a mãe já tem uma série de restrições durante esse período e às vezes a retirada desse alimento pode causar uma deficiência nutricional e a gente tem que cuidar e aqui só um estudo que juntou vários estudos em relação à cólica mostrando que a maior parte das pessoas relacionava cólica a algum tipo de alimento seja refrigerante alimentos gordurosos ou escutos que se tirar cítricos passa cólica então como profissional a gente só tem que cuidar dessas orientações porque não tem fundamento científico na verdade a cólica é uma maturidade fisiológica e a gente só precisa observar se algum alimento pode piorar ou não então é isso alimento de verdade colorido o mais saudável possível queria agradecer a equipe pelo convite e agradecer a minha família também a pequena que está por aí certo? e eu me mantenho à disposição eu só vou aproveitar acabei não fazendo anteriormente queria agradecer a presença da prefeita Milena prefeita de Vargem presidente da FECAM e enfermeira que está aqui prestigiando o nosso evento também juntamente com a Maria Helena jornalista muito obrigada dando continuidade ao nosso painel passo a palavra para a doutora Valesca Madaloso Pivato então boa tarde a todos e a todas é um prazer estar aqui agradeço de antemão esse convite tão especial para participar do congresso catarinense de aleitamento materno eu lembro quando eu estava sentada aqui talvez no primeiro ou segundo então assim sempre foi um evento de referência na temática e sempre nos com temas novos temas atuais sempre nos reforçando e nos reanimando nos dando energia para a gente continuar na defesa de algo que é tão precioso para nós que é o aleitamento materno eu agradeço a minha apresentação mas desses títulos e cargos que a gente vai ocupando acho que o que mais me define e o que mais me realiza é ser dentista do SUS eu sou servidora do município de Florianópolis há 15 anos atualmente eu sou coordenadora da saúde bucal mas é na assistência ali na prática que a gente tem oportunidade de realizar ações de auxiliar de fato mãe, bebê, família e principalmente até numa ação multidisciplinar então ali que é que está o coração da nossa atuação mesmo e essa semana ela é particularmente especial para nós porque é a semana de saúde bucal amanhã é dia nacional do dentista então assim é uma semana de muitos eventos muitas comemorações e o congresso veio a brilhantar ainda mais essa nossa semana eu sempre fui uma pessoa sensibilizada com a causa do aleitamento materno muito influenciada por momentos como esse e também com a formação de tutora da rede Amamenta e Alimenta Brasil que eu fiz acho que nas primeiras turmas mas tudo muda quando a gente passa pela experiência do aleitamento materno então assim tudo ganha um outro sentido a nossa empatia aumenta a organização do serviço se adapta a gente olha para aquela mãe para aquele bebê de outra forma e a gente admira ainda mais quem consegue levar o aleitamento exclusivo quem consegue prolongar o seu aleitamento porque ninguém tinha me dito que era tão difícil profissional de saúde trabalhadora do SUS passei um dobrado para conseguir superar passar o início depois fluiu depois foi bem mas o início foi muito difícil então assim eu sempre pensava eu sei agora porque as mulheres desistem porque foi realmente muito difícil então acho que é nossa função né estarmos aqui nos capacitando mas sem perder o contexto né todas as nuances que envolvem o aleitamento materno né muito bem então quando eu estava preparando aqui o momento eu retomei materiais anotações enfim e eu encontrei essa frase que alguém me disse em algum encontro desse provavelmente algum de vocês que eu lamento não ter anotado na hora quem foi mas é uma frase muito real né que o aleitamento ele não é um ato instintivo para a mãe mas para o bebê sim o bebê nasce pronto para mamar mas a mãe né nós adultos já esquecemos né já deixamos o nosso instinto e a nossa natureza né viramos seres mamadeiríferos né não mais mamíferos mas mamadeiríferos e isso isso é lamentável né a gente eu digo que a gente muitas vezes nós perdemos a batalha né e não nós enquanto profissionais da saúde apenas mas nós enquanto sociedade né nós perdemos a chance de formarmos de crescermos pessoas saudáveis famílias com menos prejuízos né e com todas as consequências que os agravos e as doenças ocasionados pelo não aleitamento podem provocar na família né nos sistemas de saúde então é importante a gente isso né desde de então me gravou e infelizmente faz muito sentido né por isso de novo né é importante a gente estar aqui se capacitando reforçando em nós né essa certeza dos benefícios né pra mãe pro bebê mas pra toda a sociedade né das crianças amamentadas e eu enquanto dentista de profissão eu me sinto ainda mais instigada a falar aos meus colegas dentistas porque a nossa formação ela é muito fraca nesse aspecto né nós vemos pouquíssimo se não nada sobre benefícios do aleitamento e muito menos sobre né todo esse contexto que envolve o aleitamento então ainda temos muito a caminhar né enquanto profissão pra que a gente seja também um profissional que se preocupe que cuide né das suas das suas pacientes bom dos benefícios do aleitamento materno né a gente vai escutar hoje vai escutar amanhã né são inúmeros todos aqueles que sistemicamente influenciam né positivamente no bebê e na mãe vão ser importantes pra saúde bucal como consequência né menos infecção de ouvido de garganta os pulmões funcionam melhor o intestino os rins né tudo funciona melhor a questão cognitiva enfim menor risco de diabetes a gente podia ir com a lista pra frente né mas alguns especificamente falando em saúde bucal então cortou a parte de cima que são esses benefícios vindos da amamentação mas pela muito pelo movimento de sucção que o bebê faz né o movimento de sucção do aleitamento materno ele é um movimento único e insubstituível nada nenhuma mamadeira nenhum bico ortodôntico não ortodôntico o que quer que seja vai substituir o esforço feito pelo bebê neste momento né então assim o que que proporciona né o desenvolvimento correto das estruturas faciais então músculos ossos dentes articulação toda essa ginástica né a musculação que o bebê faz ali enquanto ele tá mamando vai fortalecer essa musculatura proporcionar o posicionamento correto dos ossos e dos dentes né toda a cadeia neuromuscular é ativada porque os sistemas estão interligados né e a própria posição da boca e da língua do bebê também vai facilitar depois ela me corrige mas a própria formação dos fonemas no futuro né beneficiar a respiração nasal né então a criança aprende a respirar pelo narizinho e aí a gente sabe os problemas que causam uma criança que é respirador bucal né problemas com sono com concentração com memória né a deformação do rosto o palato ogival né o palato o céu da boca fundo né e o quanto isso vai alterar toda a estrutura facial dessa criança né o aleitamento então vai proporcionar então também um posterior reflexo correto da deglutição então as crianças que mamam no peito aprendem a deglutir melhor elas já são mais maduras né neste neste momento e não só na deglutição em si mas assim a amamentação ela envolve uma coordenação oral complexa né são muitos movimentos ali que a criança precisa fazer incluindo sucção deglutição respiração então isso vai proporcionar para ela facilidade na hora da alimentação e da fala o vínculo mãe-bebê né inegável e essa relação que precisa ser né bem vivida de boa convivência para o próprio autocuidado de ambos né a nutrição e as defesas do bebê proporcionando então aí reduzindo né a utilização de medicamentos especialmente os antibióticos né muito muito frequentes infelizmente hoje em dia e aí o aleitamento materno diretamente ligado à prevenção de problemas de oclusão na dentição descida aí são inúmeros estudos que mostram comprovam né a prevenção de problemas nos dentinhos de leite né dentição descida são os dentinhos de leite essa mordida que é ajustada os dentes em posição né com afastamento correto o quanto isso vai prevenir então reduzir né o risco de cárie o risco de problemas gengivais entre outros essa bebezinha da foto é a Laura é a minha filha que me proporcionou então esse essa experiência do aleitamento mamou até dois anos e oito meses foi muito peito gostava mas aqui cadê travou travou pra cá pra cá não tá indo já voltei frente pra frente não vai pra trás foi queria mostrar ela hoje talvez ele não esteja lendo a foto né mas então aquela é a Laura hoje eu digo que é um sucesso da amamentação tudo bem pode passar pro próximo não tem problema mas assim nem tudo é consenso né quando a gente fala em ciência quando a gente fala em senso comum também só que será que tu consegue passar porque eu não consigo passar pro próximo ali desafios isso então assim a gente tem um dilema enfim que é sobre o o aleitamento prolongado né 12 há mais de 24 meses e o risco a cárie né então há quem diga que o aleitamento prolongado é um fator de risco a cárie ou causa a cárie né e aí a gente precisa estar bem atento sobre isso pra gente não desencorajar né um aleitamento por uma razão que não que não se consolida então nessa fase os estudos não são conclusivos tá por quê? porque nessa fase já inicia né já iniciou todo o hábito alimentar da criança e dos hábitos de higiene né então assim nós temos muitos fatores de confusão né que não nos permitem dizer exato qual é a causa daquela cárie da criança mas acaba sendo muito fácil culpabilizar o aleitamento né enquanto a gente tem outros hábitos que são muitas vezes muito mais nocivos né então aqui entra a importância da gente fazer uma avaliação e uma investigação individual né a gente não deve usar uma regra geral e muitas vezes como eu falei desencorajar o aleitamento né materno quando a gente pode ter então um olhar né mais exclusivo mais individual pra essa pra essa família então né as equipes discutindo os casos né o dentista enquanto parte dessa equipe pra poder também fazer essa essa avaliação são fundamentais né e a gente sabe então que que é um trabalho a muitas mãos né o aleitamento materno ele não se faz sozinho não se faz né por um âmbito só mas existe toda uma rede de cooperação família equipe de saúde de comunidade sociedade a família né enquanto o apoio né aqueles que acolhem aqueles que que estão junto mas que também precisam estar sensibilizados porque senão muitas vezes é da onde sai as armadilhas né de mas o leite é fraco o bebê não tá crescendo pra que sofrer tanto né é quem dá a primeira mamadeira então a família ela tem o potencial imenso mas é onde muitas vezes a gente cai na armadilha e a gente precisa tá né atendendo globalmente esse conjunto né não adianta muitas vezes a mãe tá sensibilizada mas o resto da família não né e a pressão vem forte né a equipe de saúde então os profissionais né que sim conhecimento evidência científica é fundamental mas o acolhimento dessa mãe o carinho a empatia né estar disponível pra quando ela chega nos serviços isso faz a diferença né acolher sem julgar né é onde a gente consegue aí ter vínculo ter confiança né das pacientes é comunidade né então assim aquele quem tá ao redor dessa mulher né quem que muitas vezes são exemplos positivos ou contra né exemplos né mas é a rede de apoio na dor no cansaço no desânimo e essa ah ele acho que ele não vai ler quando eu botei a tem aqui uma referência uma revisão sistemática que identificou estudou né é ele o aconselhamento por pares no de anos mas não precisa ela mas ela vai nos trazer que o fator que mais influencia na decisão ali do aleitamento é a fala é esse aconselhamento pelos pares então assim muitas vezes é triste pra nós profissional de saúde aceitar que não é a nossa fala a que tem mais peso a que vai ter mais influência naquela mãe mas é de quem tá ao redor né é da vizinha da parente de quem mora próximo então mas é importante que a gente saiba disso inclusive pra gente né ampliar as nossas ações e os nossos meios de atuação pode passar bom teria que voltar naquela 10 ali eu acho que é acho que é 10 que ainda então sobre a sociedade né então aqui de forma mais formal as instituições como como governo como os conselhos de classe as instituições internacionais enfim mas o poder né o potencial que tem pra viabilizar ela leitamento materno quando a gente pensar em leis trabalhistas como a gente já falou como locais de amamentação preferência pra essas mulheres e mesmo as leis né de produção comercialização e vinculação dos produtos infantis sejam eles alimentícios ou mamadeiras chupetas bicos né enfim então o poder que essa sociedade tem de formar uma cultura que vai influenciar diretamente essa família né domina de uma forma que o que as pessoas decidem elas nem se dão conta de onde veio né a influência pra elas tomarem tal decisão então é importante que a gente tenha sociedades né que incentivem o aleitamento e que propiciem isso né acho que não vai passar agora pode botar na 11 e aí só voltando então a questão do trabalho do trabalho em equipe né volto a reforçar então a presença do dentista enquanto profissional que atende essa família que atende essa mãe né que tem esse esse né o potencial de identificar as dificuldades os dilemas né de estar atento que precisa estar atento pra essas pra pra esses sinais que ela pode tá né demonstrando que podem vir a prejudicar o aleitamento estar atento já é a primeira ação promotora do aleitamento materno né e aos meus colegas do serviço público eu tenho certeza que os municípios de vocês estão cobrando incentivando o atendimento a todas as gestantes né é um indicador do ministério da saúde inclusive com repasse financeiro então assim é um momento de ouro pra nós né um momento que ela vem ao consultório da gente poder aproveitar pra sensibilizá-la né pra instrumentalizá-la do poder da amamentação sem romantizar né sem sem achar que é tudo lindo né que são flores mas trazer a realidade pra ela mas sempre pra dizer que vai valer a pena né que no final vai valer a pena e que a gente tá lá se ela precisar de nós e ainda como um ponto específico do dentista só pra destacar a questão do exame oral do bebê na questão da anquiloglossia do freio lingual curto né porque as vezes é um fator que dificulta a pega e aí machuca a mãe ou até inviabiliza a amamentação se a gente pode fazer essa avaliação do freio é identificar que se ele for muito curtinho a gente precisa dar um piquezinho e a gente pode salvar muitas vezes uma amamentação com um procedimento extremamente simples né então assim só que é importante os profissionais conversarem dialogarem lembrarem uns dos outros e fazerem isso o mais rápido possível né e só a outra de baixo ali então só mais uns momentos né aqui eu recém saída da sala de parto a Laura já tava mamando em seguida ela é minha amiga minha enfermeira Juliana dando apoio e lá quando eu já tinha voltado a trabalhar no consultório a Laura vindo pra salvar os peitos cheio de leite então a gente tinha um momentinho pra parar pra poder fazer a amamentação então agradeço mais uma vez esse espaço esse momento deixo né à disposição enfim o contato da secretaria o meu contato também pra quem precisar e seguimos firmes e juntos né defendendo e apoiando e incentivando o aleitamento materno obrigado muito obrigada passamos a palavra agora pra doutora Luciana Ferreira Cardoso Olá boa tarde vocês querem levantar um pouquinho pra espreguiçar acho que tá todo mundo um pouquinho cansado pra prestar atenção é a última isso vamos esticar bracinho isso aí doutor Cecim ajuda animai vamos lá estica ombro mexe braço né acordaram né eu tenho estratégia gente eu faço isso com os bebês há 20 anos fazer com vocês é mais fácil ainda acordar a plateia eu queria agradecer o convite eu lembro de estar aqui no primeiro congresso como plateia e desde o segundo aqui falando com vocês é uma honra fazer parte desse grupo seleto de pediatras fico muito feliz pelo convite eu queria também saber quem são vocês quem atua aqui em UTI neonatal povo do HU aqui tá na atenção básica opa coisa boa alojamento conjunto vamos chamar o povo do alojamento conjunto para o próximo gente isso então vamos lá então me desafiaram a falar para vocês quando o fono se torna fundamental no aleitamento materno e como fonoaudióloga eu vou dizer eu acho fundamental o tempo inteiro tá mas né a gente tem que calçar o chinelinho da humildade e ver que a gente vai achar aí que é específico mesmo do fonoaudiólogo que não dá para deixar passar e uma das coisas que a gente fala bastante que vocês já devem ter lido encontram muito nos livros na literatura nas pesquisas é o sistema estomatognático né e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje eu não tenho foto de filha tá gente não é porque eu não é porque assim é meu bebê tem 30 anos eu não tenho mais naquela época eu não tinha essas fotos não tinha rede social tá é porque as duas né eu fiquei aqui ai meu Deus eu tenho foto do meu bebê tá mas eu amamentei até nove meses prática da amamentação então a gente vai quando a gente pensa vou trabalhar com aleitamento materno vou pensar o aleitamento materno o que que vem na cabeça a gente tem que começar a lembrar que não é um fator só que vai interferir né é multifatorial e ele também é intersetorial como já foi dito aqui né então a gente tem as questões individuais tem as questões dos bebês tem as questões das mães psicossociais o que que tá acontecendo com essas mães eu trabalho em um hospital no hospital universitário que a gente vê muito muito, muito, muito a parte psicossocial muito né as questões sociodemográficas a cultura das famílias das comunidades pra mim é muito natural que a minha opinião seja a última pra aquela família a opinião da mulher da mãe da avó de tudo que elas viveram antes enquanto mães e aleitamento materno vai tá gravado naquela aquela puérpida que acabou de ter filho não é a minha opinião que vai mudar isso eu tô ali pra ajudar ela a encontrar caminhos pra atender a necessidade cultural dela então atendimento é individual tá então é bem tranquilo pra mim eu fui a última que cheguei ali eu sou só profissional a família sim tem muita importância a forma como ela escolheu viver a vida dela como ela se alimenta tá e aí nós vamos ter os determinantes também de interrupção o que que pode acontecer o que que pode atrapalhar fatores contextuais políticas de saúde contextos dos municípios práticas adotadas nos serviços capacitação dos profissionais de saúde né pode não ter então tudo isso pode influenciar negativamente a prática do aleitamento materno e ela é biologicamente determinada e socioculturalmente condicionada quando a gente pensa assim fica mais fácil porque abre né eu não posso pensar que eu indo lá fazendo uma reabilitação como fonodiólogo eu vou resolver todo o problema da família ele vai mamar e vai pra casa e tá tudo certo eu só tô começando é só uma ajuda tá então a alimentação exclusiva né quando que começou a falar sobre isso eu acho que o doutor esqueci o nome dele doutor Jaime numa aula passada que eu amei no congresso anterior ele falou da década de 70 da industrialização e aquilo me pegou um monte porque eu tive um irmão eu contei isso pra ele que faleceu de desnutrição em 1963 e era muito comum naquela época as mães tinham leite não se oferecia o leite a indústria tava começando a todo vapor e era pra oferecer mamadeira e fórmula né então é muito recente a gente tá falando né doutora Keiko em aleitamento materno exclusivo década de 80 eu era uma criança em 80 tá então é pouco tempo ainda tô aqui né não tem séculos e séculos discutindo sobre isso como política né então os primeiros relatos e estudos da introdução precoce né antes dos seis meses de água chá suco leite que isso prejudicava a criança a gente foi saber disso tem muito pouco tempo tá e o que que a prática da fonoaudiologia vai fazer então eu acho que é muito além do aleitamento materno né alguém já citou aqui pra fala pra linguagem então a gente faz um trabalho de prevenção e de promoção de saúde isso aqui é um instrumento de avaliação tá que na verdade ele foi publicado por esses opa por esses autores dessa forma e eu descrevo isso no prontuário né de forma que toda a equipe consiga ver então quando eu coloco lá mãe tá presente né mamilo protuso mamas vazias mama em pêndulo eu faço tudo isso todo dia de todas as mães pra gente poder ter uma ideia mama gigante mama densa ter uma ideia do que a gente vai encontrar e pode ser mais difícil tá mamilo plano semi plano a gente faz essa descrição a deglutição tá audível eu consigo ouvir esse bebê deglutindo isso é possível principalmente no pessoal que tá no posto de saúde e nas crianças que são do alojamento conjunto o prematuro a gente precisa do esteto geralmente mas a criança maior não então se você tá conseguindo ouvir a gente descreve como uma escuta audível ou positiva pra leite materno eu sei que tá indo por que eu tô falando isso porque muitas vezes a mãe relata o que eu não tenho leite mas o bebê tá bem tá ganhando peso então não é um armazenamento de leite né ele vai produzir na hora que o bebê mama e a gente consegue provar isso pra ela e tudo que deixa a mãe mais calma favorece pra nós e pro bebê então hoje de manhã eu ouvi isso eu tava na eu trabalho agora em Biguassu tava lá a mãe falou ai fono tem tão pouquinho eu falei mas vamos colocar a hora que eu coloquei ele começou eu falei nossa que pouquinho hein ela começou a rir ficou mais feliz ainda e veio mais leite ainda ou seja esse emocional dela ela interfere positivamente e o nosso papel é estar ali pra fazer isso tá então valiu a pega né isso aí a maioria das pessoas fazem e vocês podem ver que isso aqui todo mundo consegue fazer isso não é da fono é que a gente é um pouquinho mais detalhista e como é um profissional que tá ali para isso uma UTI né ou no alojamento conjunto essa descrição eu acho que obrigatório pra nós tá mas aqui enfermagem pode fazer o pessoal da nutrição o dentista quem estiver lá avaliando tá então o conforto da mama e do mamilo se a mãe está sentindo alguma dor se não né e se ela precisa de ajuda ela ainda precisa de ajuda ou ela já consegue fazer sozinha isso é uma coisa que vocês tem que observar porque ela não vai pra casa nós não vamos pra casa com ela né a gente vai ficar e ela vai embora então o bom é fazer com que ela consiga dar conta disso sozinha o quanto antes por isso a vantagem da gente ter hospitais amigos da criança o método canguru porque a mãe é treinada a ficar com o bebê e fazer tudo que ela precisa aprender pra fazer em casa tá então a disfunção motor oral o que que vai acontecer quando a gente precisa mesmo do fonaudiólogo quais as alterações que aparecem então a gente vai ter aspectos anatômicos orofaciais do bebê uma boca pequena uma retração mandibular exacerbada uma micrognatia e a gente pode desconfiar de um pé robin tá uma pré-maxila projetada a própria anquiloglossia que a dentista acabou de mencionar alterações de freno labial presença de dente a vantagem de novo de estar no hospital universitário que a gente tem um grupo de dentistas lá que está na coordenação é a doutora Maria e a Liliane migrando nós temos laser para fazer a freno e temos elas atendendo o parecer inclusive da UTI Neo então se a gente chama a gente já teve umas duas ou três extrações dentárias de dentes neonatais é bem interessante porque você fica olhando e fala esse troço vai cair é só gengiva quando vê ela tira o dentinho tá então a equipe aqui funciona super bem aspectos relacionados com a pega boca com pouca abertura durante o reflexo de procura e a gente ajuda a melhorar isso retração labial o bebejinho ele inverte o lábio hipertensão perioral eles fazem muito logo após o parto quando a gente vai avaliar geralmente o pessoal relata ele até suga mas morde muito meu dedo então ele está fazendo uma força excessiva então a gente procura avaliar depois de 24 horas porque daí ele já entrou mais um padrão normal tá ausência ou dificuldade de sustentação da pega correta né eu tenho muito batido na tecla e eu estou falando da minha realidade mesmo de todo dia que as mães querem amamentar em muitos momentos e como se fosse aquelas fotos de margarina sabe que está tudo bem coloca o seio o bebê pega e ela não precisa fazer nada eu falo olha não existe isso eu preciso que você sustente a sua mama a mama é pesada está cheia de leite vamos pegar a mão em ser colocar embaixo dar esse apoio ou às vezes colocar uma tipóia numa mãe com a mama muito grande e deixar isso claro para ela tá eu sou exagerada eu fico falando isso todo dia quem trabalha comigo sabe disso porque acontece e às vezes eles fazem até apneia porque ela larga aquele seio grandão aqui no peito do prematuro ele não consegue respirar parou aqui ele não consegue ou ele mama ou ele respira tá então ela tem que segurar sustentar bem a mama a gente sente que faz diferença e eles ganham mais peso quando a mãe entende isso aspectos relacionados à ordenha reflexos orais incoordenados exacerbados ou incompletos padrão mordedor que eu já falei língua posteriorizada ou ausência ou diminuição do canolamento que é fazer a linguinha ficar bem redondinha para abraçar aquele mamilo tá e o movimento no movimento da sucção a gente vai ter também os aspectos anatômicos da mama ou do mamilo que são as mamas gigantes mamilos pouco protusos planos ou totalmente invertidos mama com tecido muito flácido cirurgias plásticas e esse da cirurgia plástica é bem comum a gente esquecer e não perguntar fez cirurgia? o que você fez? colocou prótese? é prótese? deu seio natural? ou você fez para diminuir? porque a gente precisa saber disso muitas vezes a mãe quer amamentar ela não tem produção ela insiste a gente já teve casos de bebê chegar no hospital com o sódio alto e ela sem produção insistindo que ela quer amamentar e naquele caso não dá por isso que o atendimento tem que ser individualizado e tem que ser bem avaliado porque a gente tem que convencer mesmo aquela mulher de que não dá e ela quer muito né mas quando ela tinha 20 anos 15 ela fez a cirurgia plástica ela não lembrou disso né e sinto muito a gente não tem como resolver esse problema nesse momento né precisa alimentar o bebê tá são as realidades né são as demandas da vida então por mais que eu apoie o aleitamento ele tem que ser possível tá e a gente vai ter também a organização global e o comportamento do bebê então bebês muito sonolento suprematuro né que eu falei eu faço como fiz com vocês vamos levantar levanta o braço vamos abrir o olho vamos tirar a roupa pra acordar tá excessivamente excitados também acontece bebê chorando não dá pra botar no seio a gente acalenta ele primeiro e o bebê quando ele não tá sendo acalendado o problema não é do bebê tá é nosso a gente que não tá sabendo o que que ele quer ele tá tentando mostrar então antes de apertar é a acalenta eu fico muito chateada quando eu vejo que acalenta fica você calma a mãe tem o direito de ficar nervosa de chorar e a gente tá lá pra acalmar ah Lu mas eu não tô mas eu não tô num dia bom passa pra colega porque o bebê vai sentir tudo gente que tá acontecendo e ele vai pegar e vai chorar junto com vocês com a mãe então a gente se acalma ou vocês acham que eu sou a perfeição lá tem dia que eu não tô afim também que vou trabalhar arrastada né cansaço demandas da vida e a gente vai falar olha fulana atende lá pra mim porque não dá e aí no outro horário eu vou já tô bem já respirei tomei uma café tomei água tá o bebê é o cliente e o cliente sempre tem razão o paladar eu amo falar disso e fazia tempo que eu queria achar uma citação pra isso porque sempre me incomodou eu tô na NEO há 23, 24 anos e me incomodava os pediatras falarem assim ele não sente gosto eu falava como não sente gosto gente aí eu quando eu entrei a Dani não tava ainda porque a Dani é jovem né tem filho que dá pra botar nas redes sociais eu provei todos os leites e era um pior que o outro e aí eu falei meu Deus o pregomim que horror então aqui eu dava sofrida quando precisava tá e aí eu descobri que sim os bebês tem paladar e ele vai aparecer por volta da sétima ou oitava semana de gestação é muito cedo e se a gente for pensar na natureza por que disso vocês conseguem imaginar por que que ele tem esse paladar tão cedo justamente por um treinamento que ele vai fazer vai amadurecer aqui décima segunda décima quarta semana é influenciado pelo líquido amniótico e o que que acontece quem é que tá comendo e dando sabores pra esse neném não é lindo vai me dizer que ele não sente gosto disso sente e é maravilhoso por que eu atendo também bebês grandes na introdução alimentar e em muitos momentos a mãe quer dar coisas que passam na cabeça dela e eu pergunto pra ela assim mas o que que você comia o que que você gosta de comer quando ela me fala e a gente oferece o bebê come ele reconhece tá e aí isso facilita muito a vida das mães porque daí ela vai tirando da caixinha tudo que ela fazia o que ela dava pra si e o bebê já conhece tá ele já teve essa experiência intraútero tá o sabor é constituído pelos receptores paladar né língua e garganta receptores do olfato nariz e garganta e o sabor e aí é uma coisa que eu descobri quando a gente precisa oferecer o pregomin que ele modifica ritmo e frequência de sucção a grande maioria deles acha horrível e é horrível mesmo tá tentem provar é uma experiência muito legal as meninas agora estão rindo ali porque eu às vezes falo prova ai Lu não tá tomando toma você não é gostoso leite materno é gostoso ele é adocicado tá eu provei o meu tá vocês não assustem também então esse prazer oral vai levar a gente a ter um bebezinho assim ó gordinho gostosinho que gosta de comer então a introdução antecipada de alimentação por via oral em prematuros ou bebês doentes ou recém-nascidos especiais vai contribuir pra esse trabalho de prazer oral que a gente precisa dar pra eles tá contribui pro desenvolvimento mais precoce das funções do corpo como as relacionadas com o trato gastrointestinal então a gente tá fazendo um trabalho preventivo com esses bebês na introdução alimentar e vamos pensar como é que era na nossa época a gente tinha como fazer rejeição ao alimento a gente brincava no chão corria pra lá e pra cá vivia soltinho não tinha apartamento comia terra grama areia hoje em dia os bebês não fazem mais isso e eles precisam dessa experiência tá então essa transição da dieta ela é muito importante e é um grande desafio multidisciplinar por isso que a gente tem que precisar da Dani precisa da dentista precisa de todo mundo discutindo isso tá da TO que vai fazer toda a parte de neurodesenvolvimento precisa então evita a hipersensibilidade oral e consequentemente a recusa alimentar nós tivemos um bebê agora foi de alta semana passada ficou conosco quatro meses e foi pra pediatria e a gente não conseguiu deixá-lo com via oral e nem tirar o O2 então ele foi pra casa dependendo de O2 e com sonda para o meu desespero aí quando eu cheguei a conclusão que não dava mesmo pra dar via oral pra ele eu falei não, pelo menos ele vai ter que aceitar que a gente chegue perto do corpo e chegue perto da boca e por uma semana que foi o tempo que ele ficou na pediatria a gente ia atender só pra fazer essa dessensibilização porque ele era um bebê e que tinha hipersensibilidade oral e a gente começava fazendo terapia no pé terapia vibratória gelinho coisas ásperas coisas macias ele foi pra casa a fono que pegar ele vai deixar fazer tudo que for preciso porque ele foi com sonda mas ele foi menos hipersensível oralmente isso pra mim é uma vitória pra outras pessoas pode ser uma coisa boba ai que boba ela nem conseguiu tirar a sonda dele mas são quatro meses de internação de um paciente broncodisplásico é normal ele ir embora assim e ai a mãe bem orientada que ela também podia fazer algumas coisas em casa então essas alterações na função da alimentação ela vai começar lá no período entreuterindo ou pós-natal imediato então o fonoaudiólogo mais a equipe assistencial ou seja todo mundo todas nós enfermeira fono teó médico tem que nos ajudar a proporcionar uma alimentação prazerosa segura e eficiente aos bebês é a nossa função se a gente fizer isso aqui ó tá ótimo é prazer não adianta botar chorando no peito é prazer e eu vou dizer uma coisa pra vocês também pela minha experiência uma mamada prazerosa todas as mamadas vão embora não precisa mais nem da fono tá quando eu vejo que conseguiu uma mamada eu falo mãe a próxima você consegue e ela chega e faz e ele vai pega e mama não é milagre ele fez um ele já decorou aquilo é bom demais estar aqui por isso que a gente tem que proporcionar essa coisa gostosa aqui é o mamar tá aqui isso aqui é super prazeroso quem tá segurando é o pai gemelares foram pra casa mamando estão com 12 anos hoje tá fazem aniversário junto comigo 14 de fevereiro então todo ano a gente se encontra no aniversário na internet é muito gostoso então pra que eu tenha essa alimentação eficiente porque eu também tenho uma questão que assim não é só o aleitamento né porque a mãe pode não dar conta do aleitamento ele pode não acontecer e ela vai se sentir culpada né então a gente alivia e diz pra ela que ela continua sendo mãe amorosa querida maravilhosa mesmo que ela não consiga amamentar tá eu preciso então de uma estabilidade cardíaca pulmonar gástrica presença de reflexos anatomia fisiologia do sensorial e tátil preservado tônus muscular capacidade de regulação do estado de consciência muitas vezes eles não conseguem fazer isso quanto? tá condição clínica tá tudo bem tá pra gente conseguir fazer esse bebê mamar a boca desse bebê vai ser como? aqui é um bebê com fenda ele pode mamar? pode a gente tem que tentar e se não der tá tudo bem é o que é possível tá bom? e o fonodiólogo vai fazer o que então? porque que ele é como pediu o doutor Cicin né aonde que tá a importância? tá aqui ele vai estabelecer adequação do sistema estomato-gnático a maturidade dos mecanismos de sucção coordenação das funções a transição da dieta quando for o caso promoção do aleitamento indicar uma via alternativa de alimentação e a estimulação proprioceptiva tá? e onde é que a gente vai atuar? no jamento conjunto banco de leite UTI unidade médio risco cuidados especiais poeira e cultura tá? são ações de promoção e assistência e sempre o trabalho em equipe o aleitamento não tem dono o aleitamento é nosso dos seres mamíferos então a gente vai fazer essa intervenção tá? nada do que eu não tenha falado a gente tem a que a Fernanda falou né as políticas de aleitamento a Mamenta Brasil Rede Segoe Iniciativa Hospital Amiga da Criança Cuidado Humanizado Método Canguru e a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano que foi uma coisa que a gente fez também muito legal no HU foi conseguir a gente não tem banco de leite mas a gente conseguiu um convênio com a maternidade né Dani? que tem banco a gente fornece o leite e eles devolvem pra gente o leite humano pasteurizado pra mim isso foi um super avanço mesmo não tendo a gente tem leite humano pasteurizado na maternidade então a imensa afetividade dos mamíferos inicia-se do modo mais doce e adorável quando crianças que saem maturas do ventre das mães necessitam da proteção e do calor dessas mães peludas nos seios das quais se aleitam de Edgar Morin e pra vocês que são a equipe a gente tem muita mania de cuidar do outro e não cuidar da gente né? então a gente tem que lembrar que a gente precisa se cuidar né doutor? pra que eu? então é um recado do recém-nascido pra vocês tá? além de sobreviver possa existir para toda a vida em família e na sociedade preciso também que vocês zelem pela própria existência para que eu fique bem é importante que vocês se autorizem ao autocuidado nós bebês não merecemos que vocês se esqueçam de si mesmos cuidem-se tá? profissionais de saúde durmam comam se alimentem sejam felizes pra poder fazer o outro feliz só a gente sendo tá bom? e era isso muito obrigada até agora a gente ter um comentário muito obrigado o nosso fechou é ressaltou a importância realmente da equipe multidisciplinar opa ressaltou a importância do que foi falado aqui cada uma na sua área mas a importância realmente da equipe multidisciplinar nesse atendimento, antes do nascimento, após o nascimento. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Encerramos esse painel maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Convido que vocês regressem à plenária para a continuação deste congresso. Convidamos para a próxima palestra desta tarde com o tema O Impacto do Aleitamento Materno sobre o Desenvolvimento Psicossocial e Emocional da Criança, o palestrante José Martins Filho. José, por favor, uma salva de palmas. José é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, é pós-doutor em Pediatria Neonatal pela Universidade de Valência, Espanha e livre docente em Neonatologia na Unicamp. O pediatra é professor titular, emérito de pediatria e pesquisador do Centro Integrado de Pediatria na pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, vinculada à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Atua como pediatra clínico especialista em recém-nascidos e aleitamento materno no Instituto de Pediatria, doutor José Martins Filho. É titular da cadeira número 21 da Academia Brasileira de Pediatria, membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e da Sociedade Brasileira de Pediatria, da qual foi presidente na gestão de 2013 a 2015. Doutor, por favor. Boa tarde. Alô, alô, está funcionando? Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradecer muito ao professor Cecim, que mais uma vez me convida para vir aqui em todos os congressos e depois ficar aqui junto de toda essa equipe maravilhosa que está aqui hoje, que já falou antes de mim. Eu, infelizmente, não pude vir ontem, chegar cedo para ficar hoje de manhã aqui, por motivos graves de família, até no final posso falar, mas eu, evidentemente, perdi grandes palestras. O meu querido amigo Muravov, que está aqui, companheiro de Sempre na Luta, Keiko e outras pessoas. E as que eu assisti hoje, maravilhosas. Então, eu peço desculpas se eu vou colocar algumas ideias que talvez já tenham sido até discutidas quando eu não estava presente e eu posso repetir. Mas o querido Cecim sempre brinca comigo, ele me convida para vir aqui, ele sempre fala e hoje falou duas ou três vezes. Não vai dar a mesma aula que você sempre dá, não é isso? Você fala para mim? Não vai repetir aquela aula do ano passado. E aí eu vou até usar a brincadeira que eu acho que eu aprendi com o Jaime hoje. Eu tenho uma aula, e um professor dizia isso, tenho uma aula para os anos ímpares e outra para os anos pares. Então, como agora nós estamos de 23, eu vou usar a aula dos anos pares. Mas por que eu vou falar sobre esse desenvolvimento psicossocial da criança? Eu trabalho com aleitamento, como muitas pessoas estão aqui, a Keiko, o Jaime e tanta gente, não vão se assustar, mas eu comecei a trabalhar com aleitamento materno em 1972. Eu já era nascido. Foi quando eu voltei da Europa, da França, e trabalhando com aleitamento, onde eu aprendi a trabalhar com aleitamento. Nessa época, a gente tinha gente trabalhando com aleitamento materno. O Jaime, o Keiko, aquele projeto lá de Santos maravilhoso, onde eu nasci, mas eu vou ir para Campinas. Por que eu hoje vou abordar esse tema? Sempre que eu venho a congresso, eu quase que repito alguns conceitos que são muito comuns. Olha, por que o aleitamento materno é fundamental para diminuir as doenças? Por que aumenta a imunologia? Por que a criança cresce melhor? Por que ela tem imunidade? Por que ela recebe os anticorpos da mãe? Tudo isso é verdade. Mas, Clobinha, o meu trabalho como pediatra, neonatologista, trabalhando em maternidade, em UTI neonatal, e no aleitamento dentro do consultório há tantos anos, algumas coisas me desafiavam. Eu sempre me dava conta de que, além de toda essa questão da imunidade, toda a questão do afeto da mãe, toda a questão da presença do cuidado, todo esse constante... Muito obrigado. Esse constante afeto que a gente vê transmitido para as crianças e que eu escrevo muito sobre isso, meus livros falam muito sobre a questão do afeto e da... Eu vi uma coisa interessantíssima e que me causava um pouco de necessidade de estudar isso melhor. E eu até estou convidando alguns alunos meus de mestrado e doutorado lá na Unicamp para entrar nesse tema que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma revisão de literatura recente que eu levantei bastante, vários autores aí no mundo inteiro. É verdade que as crianças que são amamentadas ao seu são mais tranquilas, Jaime? Será que elas são mais fáceis de cuidar? Será que elas não dão trabalho na família como outros dão? Será que elas são mesmo mais inteligentes? Ou será que tudo isso acontece só porque o leite humano e a mamãe ali do lado... Será que as mulheres que resolvem amamentar têm uma outra forma de lidar com seus filhos? E isso acaba interferindo no próprio desenvolvimento psicoemocional? Qual o papel da mãe nesse contato? Qual é o papel desse leite? É mesmo o leite que faz isso? Essa coisa líquida que eles tomam que muda a cabeça das crianças? Ficam mais tranquilos? Tem gente até querendo discutir se tem menos autismo? Isso não está provado, né? É uma discussão muito séria. Aí eu fui na literatura ver quem é que já trabalhava com isso. Eu fiquei um tempo na França, um tempo na Espanha e em outros países e eu trabalhei um pouco no Centro Nacional da Infância em Paris com isso. Mas eu nunca tinha visto esses estudos. E aí eu encontrei algumas coisas que me surpreenderam. Algumas delas, que eu vou mostrar aqui, necessitam até de comprovação. De a gente voltar a reestudar e fazer trabalho sobre isso. De repente alguém dizia assim, amamentar é prevenção da obesidade. Por que que previne a obesidade? Como é que funciona isso? É o leite ou é a mãe? Ou é a comida que a mãe come? Ou o que ela passa? Ou o que ela dá? É a maneira como ela pensa? Ou é coisa que tem no leite mesmo que faz isso? E é muito interessante ver os trabalhos que tem na literatura sobre isso. E até hoje, quando eu cheguei conversando lá, numa reunião muito agradável com vários colegas, lá na casa do CECIM, eu vi uma pessoa que eu admiro muito falar assim, é, mas olha, não vai ficar com essa moção de slide com muita coisa escrita, né? Senão vai falar isso, porque, senão fica colando. Eu vou colar, viu, Jaime? Vou ter que colar algumas coisas de alguns autores aqui. Por quê? Porque a literatura está explorando isso de uma maneira muito interessante. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, isso sim, eu já mostrei, eu acho, aqui uma vez, é, como é que é o cérebro do recém-nascido, intraútero, depois que ele nasce? Por que eu andei falando tanto sobre os primeiros mil dias? O que significa isso? O que tem isso a ver com a amamentação? Então, no começo, eu tenho três vídeos, por favor. Eu queria que você passasse o primeiro slide, e depois passasse os meus vídeos. O primeiro, o vídeo número um, que algumas pessoas já viram que não é meu, é de Harvard, e isso foi traduzido na USP para o português, e eu uso na Unicamp. Então, esse primeiro vídeo, pode passar com som? Tem que cutucar aqui para ele andar. Tem que ter testado isso antes de eu pedir para rodar, para ele ter que rodar e falar. Tem que voltar agora. Você consegue rodar? Com som, né? Acho que não vai conseguir. É, então, eu tinha pedido para testar isso antes, porque esses vídeos são muito importantes. Se não for possível, eu vou dizer o que ele fala. Com som? Sobre as experiências que moldam a arquitetura do cérebro, né? Ah, que pena. Não tem jeito de passar? Alô? É que quando eu mandei, eu pedi para o pessoal testar, porque isso é importante. Bom, então... Acho que está tendo algumas dificuldades ali, né? É, então não adianta. Se não tem som, não adianta. Então, vamos deixar, olha. Será que não vai dar para... Bom... Não entra o som? Não está indo? Bom, então, enquanto eles estão arrumando, é o seguinte. Esses três vídeos foram feitos pelo pessoal de Harvard, depois a gente trouxe para cá. Eu já usei em outras aulas. Eles mostram o seguinte. Então, vai lá para o começo. Agora tem que ir lá no começo. Vamos escutar, então, um pouco esse vídeo aí. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, deixa eu comentar isso aqui primeiro rapidamente, depois tenho dois e três. São vídeos de um minuto. Aqui já se falou muito isso. Na verdade, a questão do desenvolvimento da criança, da infância, ela começa entre a útero, né? Então, é inacreditável. Esses neurônios aí que estão mostrados aí, eles... nós nascemos com 100 bilhões de neurônios e nós perdemos quase 90% desses neurônios no primeiro ano de vida. Você concorda comigo? Então, é isso. Você deve ter ouvido. Então, é o seguinte. Nós ficamos só com 10% dos neurônios que a gente nasce. Por que acontece isso? É uma coisa chamada poda neural. O cérebro humano, ele vai limpando a quantidade de neurônios e só ficam aqueles que são estimulados. São aqueles que o beijo, o abraço, a fala, a música, o carinho, a atenção, o tato. Vai estimulando e esses neurônios é que vão ficando. Os outros vão se limpando. Chama-se poda neural. Para limpar e dar espaço para que as conexões aconteçam. Aqui que já mostrou as conexões. Aliás, queria dizer uma coisa. Alguém aqui hoje disse que... Alguém falou uma vez que a gente ia deixar de ser mamífero para ser mamaderífero. Só fui eu que disse isso. Está no meu livro. Eu que escrevo sobre isso. Então, que bom que vocês descobriram. Bom, é o seguinte. E como é que acontece? E como é que acontece? Como é que acontece? Com o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança. Caso os neurônios que sobrem, por que que eles sobrem? Como é que eles ficam? Crianças abandonadas, sem afeto, sem carinho e atenção. Trabalhos assim internacionais mostram que começam a ter depressão aguda. Jogam no começo. Eles ficam nos berços se movimentando, tentando fazer movimentos para tentar estimular alguma coisa nesse cérebro. Se a mamãe não pega, se não atende o choro. Então, aquela história de antigamente, deixa ele chorar que ele aprende. Péssimo, pegue no colo quando ele chora. Dê atenção. Isso é fundamental. E aí, vamos seguir um pouco mais no segundo. Passa o segundo, por favor. O dois. Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Asegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Então, esse rapidinho também fala qual é o papel da relação das pessoas, do ambiente, da fala, do contato, do abraço, do beijo nesse desenvolvimento. E eu continuava me perguntando, mas e o leite? Não tem nada a ver? E se dá de mamar, não melhora? A gente vai virar mamadeirífero? E eu fui atrás. Aí vem o terceiro, que é danado de preocupado, porque a gente fica quando vê esse terceiro vídeo, que é o que a gente chama de estresse tóxico precoce, que é as lesões cerebrais provocadas por mau atendimento. Olha, uma coisa danada para falar aqui é abandono, machuca, causa problemas graves, falta de cuidado também. E eu queria saber se era só o cuidado ou se era do leite também. E agora eu vou entrar nessa discussão. Mostre esse terceiro agora, o próximo, por favor, que é o estresse tóxico precoce, a lesão que as crianças têm. O que é o estresse? O estresse é uma reação corporal em qualquer idade para fugir ou para atacar o inimigo ou para resolver um problema. Vamos lá. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado. O corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como o estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Então, e aí vamos entrar agora para conversar um pouquinho melhor desse desenvolvimento cerebral e a diferença de amamentar ou não amamentar. E será que a gente está falando uma coisa que esse qualquer leite poderia fazer para uma criança? Será que se a mãe der a mamadeira com muito carinho, atenção, maravilha, não faz diferença nenhuma se ela fizer a mesma coisa amamentando? Será que tem nesse leite que pode estar realmente ajudando esse cérebro a melhorar, se reproduzir mais, fazer mais neurônios, fazer mais divisões celulares, aumentar a potencialidade biológica do desenvolvimento dos neurônios? E será que o fato de ter DHA, já vou dizer o que é DHA, ou AA no leite, faz diferença? É interessante porque quando se adiciona esses ácidos cíclicos e poliinsaturados em leites artificiais e se dá para prematuros e para bebês a termo, é incrível. Porque os bebês prematuros melhoram muito tomando isso. Já os bebês normais de termo, não tanto. Sabe por quê? Porque esses ácidos são produzidos no final da gestação. Então, o bebê que nasce antes não recebeu. Então, quando ele é prematuro e recebe, ele melhora. E parece que ele está tomando leite materno, no leite adicionado. Não tanto, mas melhora. Entenderam? Então, isso é uma coisa que me deixou curiosíssimo quando eu vi essa referência na bibliografia. Não adianta dar para leite, para crianças maiores, a suplementação, se a mãe não pode aumentar, com esses policíclicos. E eu vou mostrar o que tem de trabalho. Pode passar o primeiro, por gentileza. Qual é realmente a proteção conferida pelo leite materno, além do que nós já sabemos? Que anticorpos, que diminui a infecção, que diminui a obesidade. Aí vem uma pergunta, mas só o fato de melhorar a infecção e melhorar a obesidade também já não ajuda o desenvolvimento? Sim. Mas, então, se a gente melhorar a nutrição, se a gente melhorar a obesidade, também vai ter o mesmo efeito? Ah, que pergunta que estava na minha cabeça. E aí, a gente viu alguns autores, principalmente esse daí, eu vou citar vários autores, e vou deixar no final para vocês uma lista de autores que eu estudei e li, para quem quiser continuar o estudo. No final, no último slide, tem uma série que posso deixar para vocês. O Rafael Pérez Scamília, que é um PhD de Harvard, que é um seito muito bom nessa linha, ele fala o seguinte, existem evidências conclusivas que o aleitamento... O que aconteceu? Volta lá. Você mudou? Ah, não, deixa naquele. Oi. Obrigado. Desculpe. Existem evidências conclusivas que o aleitamento materno protege as crianças contra infecções gastroestinais e respiratórias. Isso é importante para o desenvolvimento infantil, uma vez que as crianças que adoecem com frequência tendem a não apresentar melhor desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial. O que ele está dizendo? Bom, mas como você toma uma vacina, como você toma um leite que protege a tua imunidade, você não fica tão doente. Então, se você não fica tão doente, você desenvolve melhor, né? Não, não é bem assim. Na verdade, tem diferença. E é isso que eu quero mostrar de outros autores para vocês. Ou seja, estamos chegando num ponto que a gente tem que começar a qualificar a lei do afeto, do carinho, da atenção, que eu sou um grande defensor, protetor, escrevo sobre isso, todo mundo até me acusa de ser meloso demais. Mas parece que o negócio com o leite humano é diferente. o leite humano foi provavelmente preparado para ajudar a diferença entre os mamíferos para nós e nosso benefício. Vamos ver quem que fala isso? Passa o seguinte. O que é desenvolvimento psicossocial na infância? Porque as pessoas se confundem o que é isso. O que é isso? Melhor desempenho na escola, melhor desenvolvimento com a boa autoestima e menor nível de comportamento agressivo, tornarem-se membros produtivos da sociedade, proporção desses efeitos relacionados à estimulação cerebral em comparação com os efeitos do aleitamento na prevenção da morbidade. Então, o Pérez Scamilla fala isso. E eu li o trabalho dele várias vezes e traduzido em inglês com cuidado para não errar. Aí vamos no seguinte, por favor. Passa para mim o seguinte, por favor. Alô? Alô? É preciso aprimorar a nossa compreensão sobre o aleitamento materno e ver se ele resulta em melhor desenvolvimento motor e quais as implicações para o funcionamento do corpo humano em fases posteriores da vida. Essas colocações são os motivos por que tentei fazer uma revisão de vários autores e ver se algumas conclusões expostas nessa apresentação que eu vou fazer podem ser comprovadas. Sem dúvida, outras abordagens metodológicas podem ajudar. E eu estou aqui lançando um desafio. Eu sou professor Tilario de Pediatria da Unicamp, embora aposentado, eu continuo lá no Centro Infantil e Desenvolvimento Infantil, Centro de Pesquisa e Infância da Pediatria da Unicamp, que eu fundei quando era reitor. E eu estou desafiando quem quiser fazer mestrado ou doutorado para estudar isso aí, pode escrever para mim que eu vou ver se alguém deseja. Porque esse aí, eu preciso repetir algum desses trabalhos. Está feito o convite. É só entrar no site da Unicamp para ver onde se inscreve para mestrado ou doutorado. Fala o porquê que quer e aí vocês têm chance de trabalhar lá. Agora, o problema mais sério aqui nessas pesquisas todas que eu vi é o seguinte. É difícil de você comprovar esses resultados que eu vou mostrar para vocês. Porque, teoricamente, você teria que fazer um grupo controle. E para fazer esse grupo controle, você ia ter que ter uma mãe ruim. uma mãe que não amamentasse e que não fosse amorosa e não fosse... E isso é muito difícil. É antiético até fazer isso. Por isso a dificuldade dessa revisão. Mas, é sensacional de estudar isso um pouco. Por isso que eu venho com essa novidade. O que você está achando, Ceci? Estou repetindo a mesma aula do ano passado ou não? Está melhorzinha essa? Estou brincando com o meu amigo Ceci. Aliás, eu parabenizo por essa maravilha que ele tem aqui fazendo esse congresso com essa equipe. Vamos passar o seguinte, então. Qual o papel real do leite humano? O leite humano dos bancos de leite humano para os nossos prematuros. O leite humano que a gente tem lá nos bancos e que a mãe, coitada, por um problema seríssimo, não conseguiu amamentar e a gente está dando banco de leite humano para ela. Nós estivemos juntos lá na Fiocruz na semana passada, há 15 dias, né? Lá com o Abrígio, vendo essa rede maravilhosa que é a rede de banco de leite humano brasileira, falei uma coisa lá, até inacreditável. Na África, alguém me disse, fez o seguinte comentário. Estava lá no... Olha, tem duas coisas do Brasil que a gente queria que vocês ajudassem, a gente ia ter. Uma é aquele tal de pré-sal que tira óleo do mar, como é que o Brasil conseguiu isso. E o outro, essa rede de banco de leite humano que a gente quer fazer aqui também. As duas coisas que eles citaram. Olha só. Pouco se sabe sobre a possível influência do aleitamento sobre o desenvolvimento psicossocial das crianças por meio dos seus efeitos diretos no desenvolvimento cerebral. E sua associação com a prevenção dos primeiros sintomas de obesidade, importante fator de risco para a criança, decisivo para doenças crônicas e meditadoras, cardiovasculares e diabetes tipo 2. Pérez e Camila. O que ele está dizendo aqui? E o trabalho que ele cita, ele tem uns 5 ou 6 trabalhos nesse tipo. Ele está dizendo o seguinte. Realmente os bebês que amamentam ao seio têm muito menos obesidade. Realmente os bebês que são amamentados ao seio têm muito menos doenças infecciosas. Ora, isso pode ser a causa que você está achando que é diferente. Não é que o líquido é bom ou é mal. É esse efeito de prevenção da obesidade, esse efeito imunitário que acaba desenvolvendo a psique. Não tem nada no leite humano. Quem vai mexer lá com esses neurônios que você fala que estão aí e que são responsáveis para a criança ser mais inteligente? Ora, bolas. Eu gosto de falar que amamar no peito é bom, que dá inteligência por dois motivos básicos. Um, porque eu amamei até 5 anos de idade. Eu agradeço muito a minha mãe. Então, na verdade, eu vejo muitas crianças amamentadas e que realmente têm um perfil muito interessante. Não que quem não amou pode não ser inteligente. Claro que pode. Mas é interessante pensar nisso e ver se alguém estudou isso. O Pérez de Scamila, que é de Connecticut, nos Estados Unidos, ele tem vários trabalhos sobre isso. Na verdade, as doenças crônicas debilitadoras, cardiovasculares, diabetes tipo 2, os problemas da obesidade infantil que mexem com a autoestima, levam essas crianças a ter problemas emocionais importantes, podem ter a ver com isso. Está todo mundo querendo saber se eu achei alguma coisa no leite, né? Eu conto, amanhã eu volto aqui, você vai ir de novo e eu conto. Né? Bom, então vamos lá. Seguinte, pode passar o próximo, por favor. Olha, o leite humano contém substâncias bioativas, ácidos graxos poliinsaturados, de cadeia longa, né? Essenciais para o desenvolvimento cerebral. Dois derivados desses ácidos, o ácido aracidônico, que a gente chama de AA, e o ácido docuhexanoico, que é o DHA, desempenham um papel essencial na manutenção, crescimento e desenvolvimento do cérebro. Isso é provado facilmente, uma coisa interessantíssima que nós pediatras às vezes não observamos. Nós sabemos que bebês alimentados ao peito têm uma acuidade visual muito mais precoce. Bebês no peito começam a enxergar muito melhor já no segundo, terceiro mês. E bebês alimentados artificialmente demoram mais. Por causa disso. Por causa desses ácidos que estão lá no leite. E aí, gente que estudou isso, começou a falar assim, bom, então, eu acho que tem alguma coisa a ver mesmo com o conteúdo desse leite. Não é uma parte emocional e afetiva, né? E aí é que vem essa história da colocação do ácido aracidônico e do DHA nas formuladores de fórmulas infantis e artistiais que vendem, recentemente começou a ser anexar nessas mamadeiras esses ácidos. Mas, no mundo inteiro, na maior parte das vezes, não existe essa anexação desses ácidos nas fórmulas de leite artificial. E aí, então, a gente começa a achar essa informação de bebês que mamam o peito enxergam melhor, mais cedo. Bebês que não são amamentados e que recebem leite humano do banco devem enxergar melhor do que os que não recebem nem leite humano do banco e que tomam fórmulas. Principalmente, se essas fórmulas forem não anexadas com DHA e A. ou seja, não adianta muito dar para bebês maiores mamadeiras artificialmente tentadas, induzidas com ácidos artificiais. Eles beneficiam realmente os prematuros, em parte, quando eles não foram amamentados, nessa linha do desenvolvimento cerebral. Seguinte, pode passar ao próximo? Como é que o leite humano pode ajudar o cérebro? As propriedades biológicas e as diferenças de interação mãe-bebê durante o processo de amamentação podem levar a melhores resultados relacionados ao desenvolvimento do motor intelectual. É aquilo que eu falei. A interação mãe-bebê, independente do leite que ela está dando, é importante e fundamental. Mães que, por algum motivo, não conseguiram amamentar, eu concordo muito com tudo que já se falou aqui, que não podem ser culpadas quando elas são orientadas e ajudadas quando recebem apoio, quando tem gente ajudando elas a vencer as dificuldades, quando tem uma equipe de saúde que participa, quando tem uma família que participa, quando tem um companheiro que ajuda e participa, realmente também estão fazendo uma coisa boa. Mas, o leite humano parece ter efeito protetor contra o início da obesidade infantil. Os trabalhos, quase todos eles, uma série de trabalhos que eu consultei, mais de 85% afirmam, categoricamente, trabalhos retrospectivos de que os bebês que foram amamentados mais de seis meses ou prolongadamente, têm muito menos chance de serem obesos. Três trabalhos apenas que acharam que não dava para afirmar isso e precisariam ser repetidos. Mas por quê? Porque eles não conseguiram, nesses três trabalhos, comprovar que o aleitamento era exclusivo. Essas mães não podiam mostrar que era só peito, elas amamentavam o peito e complementavam com mamadeira. Então, aí já mudava o perfil e aí você não conseguia provar isso. Agora, o leite humano parece ter efeito protetor contra o início da obesidade. Vários autores dizem isso, inclusive o Pérez Camila. Afirma uma condição que traz enormes consequências psicossociais para a criança. E aí vem outro problema da obesidade infantil, não é só a metabólica, não é só o aumento da diabetes, que é a autoestima que essas crianças têm já na escola nos primeiros momentos de vida. A obesidade é um fator de realmente diminuição da autoestima, trazendo problemas sérios de desenvolvimento infantil que a gente nem sempre valoriza. Até porque, na sociedade moderna, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala alguma coisa contra a obesidade. Tem gente que se ofende, acha que a gente está sendo antissocial, que a gente está culpando a pessoa por ser obesa. Não é nada disso. É uma verdade científica. e a criança obesa tem grande chance de ser um adulto obeso. É muito difícil uma criança que foi obesa conseguir, na idade adulta, controlar seu peso. Por causa das características que eu não vou entrar aqui, porque aí depois a gente pode debater. Próximo slide. São os trabalhos que eu estou citando. Por que eu fiz essa revisão? O que eu me baseei para fazer a revisão e o que me interessava? Cinco questões norteadas. Primeiro, a Brilhete pergunta, existe relação entre aleitamento martelo e desenvolvimento psicossocial? Dois, a amamentação implica o desenvolvimento motor? Entendido por desenvolvimento motor, uma coisa incrível que muita gente não estudou, que é o seguinte, parece que a amamentação prolongada tem um efeito muito grande, não só nessa visão precoce de uma criança chegar mais cedo, mas provavelmente são pessoas que têm maior agilidade, maior desenvolvimento de motor. Eu agora estou até fazendo um estudo lá com jogadores de futebol. Estou querendo saber quem mamou no peito, quem não mamou, quanto tempo e ver quem quiser. Será que o Pelé mamou muito? Pena que ele não conseguia perguntar, mas um dia eu gostaria de falar com a família dele. Olha aí. Ah, muito bem. Olha só, queimou. essa informação não tinha. Que legal. Você tem essa informação? A informação que você tem é escrita, tudo? Opa. Ah, então já, mais uma coisa a nosso favor. Opa. Ah, que legal. É por isso que eu jogo bem. bom, não, não, não. Mas então, olha essa informação da doutora Keiko aqui, sensacional. Nós não somos santistas, né? Keiko ainda vive lá, eu não vivo mais lá. Mas, é inacreditável, essa informação é muito séria. Outra coisa, amamentar é uma estratégia para combater a obesidade? Qual é a porcentagem de pessoas que não foram amamentadas e que hoje enfrentam problemas de peso e que foram obesas na infância? quais as possíveis mecanismos que explicam essas relações? Quais as implicações dessas descobertas para as políticas de saúde pública? Olha só, agora vamos sair do problema da pessoa, mas da saúde pública. Depois eu vou, depois os autores que falaram sobre isso. Como é que, o que tem a ver isso com a saúde pública? O que tem isso a ver com a procura em maior quantidade de doenças na infância, de problemas emocionais, de problemas... Será que a epidemia que a gente vê hoje de tanto problema na infância, tanto problema na adolescência, tanta violência no mundo que nós vivemos, tem um pouco a ver com essa epidemia de desmame precoce? Não ouso dizer que sim, mas é uma pergunta que eu quero deixar para a gente estudar. Onde que começa tudo isso, né? Será que a gente está virando uma madeirífera, como eu falei, que é a pessoa que usou hoje isso aí? E aí, o Rafael Pérez diz Camila, eu traduzi um trabalho dele que ele publicou lá na Universidade de Connecticut, que é traduzido do inglês, e que ele fala essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Seguinte, e o que? As pessoas que mamaram bastante são mais inteligentes. O que você acha, Keiko? E aí, Jaime? Você acha que tem uma tendência, né? O que vocês acham? Quem que acha que uma mãe está no peito melhora a inteligência? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo, que beleza. Pois é, uma meta-análise, 11 estudos observacionais, esse autor chamado Anderson e os seus colaboradores, eu pus a etial porque era um monte de gente, analisaram o impacto do aleitamento materno sobre desenvolvimento cognitivo e ajustaram as variáveis interferentes. Quais as variáveis interferentes? socioeconômicas, nível de escolaridade da mãe. Claro, porque quando eu vou estudar a QI, eu tenho que ver como é que era a mãe, se ela era inteligente, se essa mãe foi amamentada também, como é que essa mãe foi na escola, qual a inteligência dela e que poderia ter... e 11 estudos, olha. E aí, o benefício não ajustado na função cognitiva atribuído ao aleitamento materno foi de 5,32 pontos. Após ajustar as variáveis, essas variáveis, mãe, pobreza, dificuldade escolar, o benefício ajustado de 3,16. Mas, manteve-se estatisticamente significativo. Porque, nas crianças não amamentadas, era menos de 2. tais testes foram realizados entre crianças de 6 meses e 15 anos e as diferenças cognitivas entre essas crianças em aleitamento ou não foram detectadas já entre 2 e 23 meses de idade e permaneceram estáveis em idade subsequente. Ou seja, a maioria dos autores acha que realmente há uma diferença importante na questão do desenvolvimento intelectual. Independente se a mãe era estudada ou não era, se a mãe tinha um TI alto ou não, se essa criança era pobre ou rica, se ela tinha estudado muito ou não tinha estudado. Há uma relação interessantíssima entre a quantidade de inteligência e tempo de estudo, e que ninguém consegue provar que estuda muito faz você mais inteligente. Você tem mais conhecimento, mas não você é mais inteligente. Agora, parece que amamentar ajuda a você a melhorar a sua inteligência. Seguinte, nessa meta-análise, constatou-se também que aparentemente bebês primaturos, olha só isso aqui que eu falei já, conseguem maiores benefícios intelectuais do aleitamento materno do que bebês com peso normal ao nascer. 5,18 pontos verso 2,66. O que é consistente com outro trabalho do Lucas e colaboradores e também com outro trabalho do O'Connor realizado em crianças de diferentes países, selecionadas aleatoriamente e que constatou que a suplementação de leite em pó com A, A e D, H, foi claramente benéfica para o desenvolvimento visual e mental dos bebês prematuros, mas não para bebês nascidos a termo. Por quê? Porque o bebê prematuro nasceu antes de que a mãe dele produzisse A, A e D, H, A e passasse para ele intraútero. Então, ele estava com falta. Quando você bota o peito e dá o leite moano para ele, ele vai ter muito mais chance de desenvolver o QI dele e a inteligência dele. Agora, se ele é um bebê a termo, ele já recebeu muito intraútero também, isso também ajuda, mas o que acontece quando você pega o prematuro que não conseguiu ser abamentado e não usou banco de leite humano e você adiciona isso nas mamadeiras, parece que é melhor. O que começou recentemente a se fazer. Essa descoberta é muito importante e plausível porque o aumento de A, A e D, H, ocorre até o último trimestre de gestação, de acordo com Rafael Asperes e Camila. Quer dizer, isso para mim, fora de brincadeira, eu nunca tinha pensado assim. Isso me ajudou muito para entender uma porção de coisas que às vezes a gente não sabe. Eu faço pediatria há 55 anos, eu sei que nem que não parece, mas eu faço há 55 anos e cinco crianças que eu vi nascer. Hoje eu vejo avós que foram minhas clientes que levam seus filhos e seus netos, o Jaime também deve estar vendo, a Kay que também deve estar vendo. E a gente começa a perceber que as pessoas começam a se diferenciar e entender que a questão do ser mamífero tem muito a ver com uma história anterior. E que além de todos os perfis hereditários, você tem alguma coisa a mais que significa você conseguir ser alimentado adequadamente por um leite rico nessas substâncias, ajudado por uma mãe que então tem um perfil também tem um estudo aí, eu nem mostrei porque era meio agressivo, mas eu estou lendo ele de novo que é o seguinte, como é o perfil emocional, psicológico de mães que gostam de amamentar, querem amamentar, lutam por amamentar, mesmo que não consigam porque não foram ajudadas, das mulheres que não querem amamentar. Como é que é esse perfil? Como é que elas são no sentido de cuidar dos seus filhos? Porque não é que elas não gostem dos filhos, não é que elas sejam mal, não é que elas não cuidem, mas é o perfil de aceitação, né? Eu tive alunas minhas, estudantes e rapazes também, que eu sentia a dificuldade delas de aceitar. Chegava para mim e falava assim, ó professor, eu adoro o que você fala, mas eu não consigo ficar com o peito o tempo todo pendurado, assim, eu não consigo, emocionalmente, eu acho que todos nós sabemos isso, né? Sentimos isso. Não é por mal, é porque a pessoa tem essa dificuldade. Ou seja, é o que já se falou muito aqui, a gente sempre fala, amamentar ou não amamentar é muito mais uma situação de desenvolvimento psicoemuncial da família inteira, da mãe, do pai e da criança, do que um querer ou não querer. Não é só isso. É muito mais complexo, é muito mais complexo, né? E a gente que trabalha com leitamento materno há tanto tempo, né? Agora, essa descoberta aqui é muito importante e plausível, porque o aumento de A e DHA no feto ocorre até o último trimestre de gestação. Ou seja, um bebê que é, que nasce e com sete meses de gestação, com 28, 29 semanas de vida introterina, esse bebê tem uma dificuldade grande para desenvolver seu cérebro. A não ser que a gente consiga um banco de leite humano, que é a coisa maravilhosa que a gente acha que tem que ter, ou a não ser que a gente suplemente a dieta dele com a A, DHA e outras substâncias que estão sendo estudadas também, para a gente conseguir ver alguma coisa nesse desenvolvimento. Agora, a coisa que me interessa muito também, e que eu também estou tentando pesquisar um pouco isso, é, uma pesquisa difícil de fazer, porque a gente tem certeza de que as informações são corretas e são difíceis, é acompanhar as crianças que estão com problemas escolares, que estão indo mal na escola. Alguns trabalhos, aí eles fizeram isso, eu não consegui fazer, porque eticamente é muito difícil. Três escolas que eu visitei e tentei fazer com as mães, não, doutor, não vem com essa história aqui, não, pelo amor de Deus, vai me criar problema entre as mães e os meus alunos, clientes, nas escolas particulares. Não tem essa conversa. Não consegui. Se alguém conseguir, vamos fazer junto. Hein, Jaime? Vamos lá fazer. Porque, Keiko, é interessante saber isso. Como é que é o desenvolvimento intelectual? como é que eles vão na escola? O que é esse desenvolvimento psicossocial de ir bem na escola? De não perder anos, de gostar de estudar, de ser uma pessoa com grande relacionamento psíquico com as pessoas. Aquela criança que é, fala com a gente, gosta de viver, gosta de brincar, tem um bom relacionamento com os amiguinhos, com ela mesmo, com a escola, com os amigos, que vai bem na escola. O que aconteceu intraútero e nos primeiros meses de vida, nos primeiros dois, dois mil dias, né? Nos primeiros mil dias. Hoje se fala nos primeiros mil e cem dias, por causa da gestação e tal. Bom, aí, essa história do visual dos bebês amamentados ao beito é uma coisa impressionante. Por exemplo, aquela foto que eu acho que uma das pessoas que falou antes de mim mostrou, do bebê sorrindo daquele jeito amamentando, tem várias explicações. Uma que aquilo é uma reação quase que estimulação neuronal, que não é necessariamente uma questão emocional de felicidade, mas é um sorriso, seja qual seja a origem. A outra coisa também é você saber o que que isso está dizendo pra gente. Como é que essa pessoa está reagindo em função do contato com a mãe? Como é que isso está funcionando? Seguinte. Faça o próximo, por favor. aí vem a obesidade infantil. Esse autor, o Dewey, realizou uma revisão da literatura sobre o tema e concluiu que provavelmente a amamentação com leite humano está moderadamente associada à redução do risco de obesidade infantil. Ele reviveu 11 estudos observacionais. Ah, é o bebê lá. Põe ele pra mamar, mãe. Põe ele pra mamar. Ele reviveu 11 estudos observacionais com amostras do tamanho adequado e informações sobre obesidade infantil a partir dos 3 anos de idade. Todos em países industrializados, todos na América do Norte, na Europa, na Austrália, né, Nova Zelândia. Oito desses estudos apresentaram uma relação inversa entre aleitamento materno e obesidade infantil. Quanto mais amamenta, menos obesidade. só três deles, eu já falei isso antes, não foi possível encontrar essa relação provavelmente por não termos dados sobre aleitamento materno exclusivo. Não era claro isso nesses autores. E outros estudos, segundo ele, devem ser realizados nesse sentido. É outra coisa que a gente pode repetir. Seja comigo, seja com qualquer pessoa que goste de fazer pesquisa nessa área, seja o pessoal da nutrição, seja o pessoal da fono, é fundamental isso. É fundamental a gente começar a entender o que está acontecendo e como é que a gente pode trabalhar isso e qual é o problema emocional que está registrado. Vamos lá, mais um. Os autores todos falam uma coisa interessantíssima que todos nós, os pediatras, já sabemos e falamos muito. Sabe aquela história assim? Olha, não está ganhando peso, ele não está ganhando 30 gramas por dia, então você não tem leite, o teu leite está ruim, vamos aumentar a quantidade desse leite que a gente vai dar. Sabe o que acontece? Na maior parte das vezes não é fome, não. Não é falta de leite. é leptina. A leptina, olha só, são necessários outros estudos bem planejados para investigar. É bem plausível essa hipótese porque as pessoas que foram aumentadas exclusivamente têm um perfil de leptina. Lembra da leptina? Ela impede a deposição de gordura. Quando você dá leptina para alguém, ele emagrece. E quando o bebê tem leptina, ele não deposita gordura. Então é normal que bebês amamentados ao seio cresçam com peso menor que bebês tomando mamadeira. Essas curvas de leite amamentado são diferentes das curvas clássicas de crescimento que a gente tinha e que a gente usava há muito tempo no primeiro ano de vida. E que, não necessariamente, claro que tem que ser investigado, não está mal, ele não está comendo bem, não está criando peso, o que está acontecendo. Só que, os perfis de grande quantidade de bebês amamentados ao pé, comparado com o perfil de grande quantidade de bebês amamentados na mamadeira, são diferentes. As curvas são diferentes. Aliás, no Rio Grande do Norte, o Ney, colega nosso da academia, tem um trabalho interessante que eu tentei fazer uma vez e não consegui, ele fez uma curva de crescimento só de bebês amamentados ao pé. E até recentemente eu estava falando com ele no telefone lá de Campinas no Leite Matéria e ele estava com uma paciente no consultório dele reclamando, mas doutor, o meu bebê é menor, ele é mais magrinho. Não, ele não é menor, ele cresce bem, mas ele tem menos gordura. Porque a leptina dele impede que a quantidade de proteína que ele recebe ele faz um tipo de hipoglicemia fisiológica. E é por isso que ele não engorda tanto. Por causa da leptina. Então, isso está chegando num ponto que a leptina pode promover a regulação adequada do apetite e menor deposição de gordura. E foi demonstrado que bebês hondurenhos adaptavam o seu volume de ingestão ao leite na proporção inversa a densidade energética do leite de suas mães. Olha que coisa incrível. Quando o leite materno é muito gordo, quando ele tem muita caloria, o bebê mama menos. Ele é menos estimulado a mamar, ele se satisfaz mais depressa mais rapidamente. Se a mãe tem um leite mais líquido com menos concentração de gordura, ele tende a mamar mais, compensando. Como se a mãe, olha só que coisa interessante. Quando você é amamentado, quem regula a tua ingesta é a sua mãe. quando você recebe mamadeira, quem vai regular a ingesta é o bebê. Ele vai mamar, 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 para se satisfazer. Trabalhos, como eu falei no começo, estão aí colocando e mostrando para a gente como é que a gente trabalha essa situação e qual é o problema que é importante. Ele também propôs que o teor de gordura do leite ao final do episódio, ou seja, o chamado leite posterior, aquele leite mais concentrado no final da mamada, é mais alto do que no início do episódio. Por que ele é mais gordo no final? Para o bebê tomar menos, para regular o excesso de coisa e a leptina não fazer ele depositar gordura e ele não ser gordo e não começar a ser um cara candidato a ser obeso com toda a doença da obesidade. Todo mundo está estranhando, não sou eu que estou dizendo, são esses caras aí, eu vou repetir esse trabalho quando eu puder, porque é muito interessante. Inclusive, dosar a leptina desses bebês e já outra discussão ética de fazer isso, né? O bebê não está ganhando peso, vamos dosar a leptina dele, vamos fazer o colesterol total e frações dele e você vai ver o que está acontecendo com os lipídios dele. Isso é uma pesquisa. Claro, e quem mama a leite em pó não está exposto a essa sinalização fisiológica. Eu não estou usando esse negócio aqui porque nem me ensinaram a fazer isso aqui, mas deixa eu ver. Ah, está aqui. Claro que não está exposto a essa sinalização. É o cuidador e não o bebê que controla a ingestão calórica de bebês alimentados com mamadeira. Essa coisa é uma coisa assim sensacional de se ver, né? Porque tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Agora, eu até falei com abrigo lá quando nós estávamos lá no Banco de Leis de um ano, lá no Rio. Se a gente podia fazer, se ele tivesse um número suficiente de bebês alimentados com o BLH, da gente comparar bebês mamando no peito normalmente e aqueles que precisaram de apoio para ver essas coisas. Porque aí não é antiético. Nós estamos fazendo uma coisa que é o bem da criança. Eu não vou treinar mães para não darem de mamar ou não conseguir. agora, quais outros fatores que são fundamentais para a gente falar? Eu não sei como é que eu sou autor de tempo, porque... Está tudo bem? Está indo bem? Mais cinco minutos? Ah, termino. Depois a gente vê nas perguntas, né? Então, o Pérez Camila fala Bebês alimentados ao seio ganham menos peso no primeiro ano de vida do que os alimentados com mamadeira. Ou seja, não é só enquanto ele está mamando. Quando ele sai da mamadeira e começa a comer de tudo, ele também ganha menos peso. Bebês na mamadeira apresentam níveis mais altos de insulina na corrente sanguínea em consequência do conteúdo proteico mais alto do leite em pó, o que estimula mais deposição de reserva de gordura. Como o leite em pó é altamente proteico, ele tem uma resposta metabólica de ele precisar de mais de após de gordura. É possível também que o leite em matéria influencie o desenvolvimento de um perfil de receptores gustativos. Aqui, uma coisa que foi falada pela nossa colega da Fono, né? Que o perfil de um desenvolvimento de receptores negativos promoveria uma preferência por dietas menos energéticas mais tarde. Olha só o que que as senhoras estão dizendo? Que você muda o perfil de sensação da criança fazendo com que essa criança fazendo com... Obrigado pela sua presença. Um abraço. Então, ó, é possível também que o leite materno influencie o desenvolvimento... Ih, agora não está acendendo. Agora acabou aqui, ó, a seta. Pérez Camila adverte também que precisamos de mais pesquisas que possam implicar o vínculo entre leitamento materno e prevenção da obesidade. A minha experiência pessoal de pediatra de clínico geral de crianças de neonatologista como outros que estão aqui é de que realmente os bebês que a gente consegue a amamentação mais adequada são muito menos obesos. E eu tenho crianças que eu vi nascer que hoje estão com 35, 40 anos. A quantidade de obesos nesse grupo me parece, eu ainda não fiz estatisticamente significativo, mas eu vou estudar até essa curva, porque eu tenho a curva deles de peso no consultório, pequenos, e agora eu vejo quanto eles estão pesando. Eu vou ver se eu acho alguma diferença básica, porque eu também tive bebês que não amamentaram. Eu também tive bebês que não amamentaram. Mas, ver se realmente isso é verdade. Na minha família, eu tive essa experiência por duas mulheres que, depois eu comento delas, que amamentaram muito bem. Os seus filhos, dois deles, meus netos, não têm obesidade e amamentaram mais de um ano. O que a gente pode considerar nessa revisão? Aí eu escrevi isso aqui. Há evidências substanciais a um possível vínculo entre aleitamento materno e desenvolvimento psicossocial da criança. Aleitamento materno tem sido associado consistentemente a escores cognitivos mais altos. E é provável que possa ser capaz de evitar o início da obesidade na infância e na adolescência, com sério prejuízo na autoestima e no desenvolvimento psicossocial geral das crianças. Crianças que fazem obesidade têm problema geralmente de autoestima. Não todo mundo, a gente nunca pode generalizar, mas é uma constante isso. As constatações relativas ao desenvolvimento intelectual é alta. Por causa dos compostos bioativos, o AA e o DHA. A interação mãe-bebê é muito mais adequada e a prevenção da obesidade é muito possível porque indivíduos amamentados exclusivamente ao seio podem ter sido precocemente programados para melhor regulação do seu apetite gustativamente e com a leptina. Pena que a moça que falou de fono aqui, ela já foi, não está aí porque eu gostaria muito de ouvir a opinião. Ah, está aí, está aí. Está aí, desculpe, não te vi. Depois eu queria muito que você opinasse. Muito interessante aquela sua fala da questão gustativa e dos perfis. como é que ele está? Essa melhor regulação do apetite nesses bebês é inacreditavelmente vista por pediatras que têm puricultura e que seguem bebês no consultório ou no SUS ou em ambulatórios e que ele conhece as crianças e as famílias. Realmente, aqueles glutões, aquelas crianças que comem muito, comem muito, que a mãe não consegue controlar a comida, na maior parte da vez se você fizer um histórico de desde a gravidez da mãe, o que ela ganhou na gravidez, como é que ela conseguiu alimentar nos primeiros meses de vida e nos primeiros anos de vida tem muito a ver com toda essa história para o resto da existência. Seguinte, passo o próximo. Oi, oi. É só você me escutar que aí é só ouvir. Obrigado. Então, é o seguinte, quais são as implicações dessas constatações feitas por esses autores? Eu tenho algumas coisas que eu estou estudando sobre isso, mas não tenho nenhuma conclusão, nem publiquei ainda. Mas, ó, as constatações dessa revisão, feitas principalmente pelo Pérez Camila e publicadas, inclusive na Encyclopédia sobre o desenvolvimento da primeira infância, têm implicações em termos de políticas, porque sugerem que o investimento na promoção do aleitamento materno resulta não apenas na melhoria da saúde física, mas na promoção de melhores resultados intelectuais e psicoemocionais. será que o Freud foi muito amamentado? Você sabe o que chega? Minha fonte, poxa, quem me ajuda? Não, é inacreditável, né? Eu, depois de estudar bastante tempo, era casado com uma psicóloga que eu amava muito, eu rio porque ela faleceu faz 15 dias, 20 dias. Eu estou aqui porque o meu querido Cessim me convidou, não foi fácil. Meus filhos estão lá cuidando da família. Bom, são necessários principalmente estudos longitudinais e bem planejados que permitem a melhor desempenho escolar, melhor desenvolvimento psicossocial com melhoria da autoestima. e menor nível de comportamento agressivo. Tornar-se membros produtivos da sociedade. Qual é a proporção desses efeitos relacionados à estimulação cerebral em comparação com os efeitos de aleitamento sobre a prevenção da morbididade? Esse é um desafio porque essa fala que eu estou fazendo para vocês não costuma ser feita frequentemente para nós que lutamos pelo aleitamento materno. A gente está falando muito mais das coisas biológicas. A gente está falando mais da imunidade. A gente está falando muito mais das coisas, mas agora a gente começa a ter um novo campo de ação para falar como é importante a amamentação. E olha, as variáveis pobreza, miséria, diminuição da escolaridade, não tem um papel tão grande nesse aspecto. eu fiz um trabalho com meus residentes da Unicamp uma vez sobre violência. Eu publiquei um livro chamado Cuidado, Afeto e Limites, numa combinação possível. Eu fiz uma pesquisa com sentenciados, pessoas prisioneiras por crimes bárbaros. E eu fui lá entrevistar as pessoas. E uma das perguntas que as residentes faziam, e eu estava junto, era como é que as pessoas tinham lidado com a sua relação com a mãe e com a alimentação. Eu nunca me esqueço de uma vez eu estava junto e eu perguntei para uma pessoa como é que foi a tua relação com a sua mãe? Sabe o que ele me respondeu? Eu nunca falei nada com nenhuma mãe, eu nunca tive mãe. O nosso querido professor de Brasília que faleceu há pouco tempo, o Antônio Márcio Lisboa, nosso querido amigo, ele tem um livro publicado sobre a gênese da violência na infância. Não sei se você conhece que já me lembra desse livro. Esse livro ele mostra que é provável que tudo que a gente vê nessa violência, nessa crueldade terrível na criminologia, não só pela injustiça social que provoca isso, mas também pelo sofrimento infantil tem muito a ver com muita coisa que acontece na infância, inclusive falta de mãe, falta de pai, falta de leite, falta de peito. esses estudos longitudinais permitem a gente ver se tem melhor desempenho escolar, melhor desenvolvimento psicossocial, melhoria da autoestima, menor nível de comportamento agressivo, menor obesidade, membros mais produtivos da sociedade, qual é a proporção desses efeitos relacionados ao estímulo cerebral em comparação com os efeitos do aleitamento materno, sua previsão da morbidade. Hoje, o leite materno prevê a doença física, morbidade, ajuda no emocional, mas, além de ajudar no emocional pela grande relação da cuidadora com o seu bebê amamentado, agora nós estamos vendo que além disso, algumas substâncias do leite materno, algumas já estudadas, tem muito a ver com isso. E parece que a gente tem que pensar muito seriamente nisso. Seguinte, falta um minuto só, então eu vou terminar neste minuto. eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui, particularmente aos meus queridos amigos aqui, professores aqui, estou vendo três pediatras maravilhosos aqui na minha frente. O quarto sou eu, sou também pediatra, mas não sou maravilhoso. Então, eu queria agradecer você, que é e tal, por estarem aqui assistindo a essa fala minha. Eu não pude assistir as falas de vocês hoje de manhã, desculpem, mas eu termino dizendo o seguinte, eu queria fazer essa homenagem. Os meus filhos foram bem amamentados. Tenho dois filhos excelentes. A minha filha mora fora do país, está muito bem lá, graças a Deus. O meu filho está lá comigo na Unicamp, estudando, trabalhando, foi contratado. E essa pessoa maravilhosa era a minha esposa, que morreu há 20 dias atrás. então a minha fala aqui é para homenageá-la. Muito obrigado a vocês e a ela que amamentou meus filhos e a minha mãe. Obrigado. Obrigado. A Assembleia Legislativa presta solidariedade ao senhor e a toda a sua família. Condolências pela LESC. Muito obrigado, doutor. Convido o senhor a retornar à plenária. Pela manhã mais cedo, o mestre sumiu e o doutor Cecim sumiu aqui em cima. Agora, meu papel era convidar o doutor Cecim e ele desceu. confesso que não tenho o gabarito e o know-how do doutor para poder improvisar qualquer coisa. Eu aguardo a direção se a esposa doutor Cecim está presente para que possa conduzir essa mesa ou doutor Cecim para que a gente possa organizar. Enquanto organizamos aqui o nosso último debate do dia, gostaria de convidar todos os palestrantes, painelistas do dia que ainda estão presentes a subir aqui na mesa. Nós teremos esse momento de debate entre todos esses painelistas e apresentadores e logo mais convidaremos também o doutor Cecim a se juntar a nós. o doutor Cecim se vocês sentirem à vontade, gostaria de convidar vocês que são firmes guerreiros, sentem mais à frente, se acomodem melhor para tornar algo mais intimista, menos solene o evento. Não, vou arrumar uma cadeira para você aqui. Joel, eu não vou. Aqui, eu não vou. Joel, eu não vou. Joel, eu não vou. Chega embora hoje. Não, não. Onde que você vai? Onde que você vai? Onde que você vai? Os palestrantes se organizam? Tenho medo que o doutor Cecim tenha sido arrebatado e eu tenha ficado. É o único medo que eu tenho. Durante a manhã? Durante essa tarde? Perfeito. Conseguem ouvir melhor agora? Convido vocês para que possam assumir então o debate enquanto nós trazemos. Alguém tem alguma pergunta? Para algum palestrante? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, o que você trabalha com a gente? Mas também... Obrigado. Mari? Oi? Meu nome é Mari. Oi, meu nome é Mari. Está me ouvindo? Eu sou pediatra, neonatologista e discípula do doutor Jaime, doutora Keiko. Aprendi também, trabalhei com o doutor... Não está ouvindo? Está errado aí. Aperta o botão lá. Está bom. Está ligado? Está ligado? Está bem logo. Então, eu queria perguntar sobre os trabalhos do doutor César Vítora, que tem aquela corte maravilhosa lá em Pelotas, em que ele avalia os pacientes que foram amamentados, outros que não foram amamentados, e as curvas que ele elaborou baseadas nesse trabalho. Então, eu queria que vocês colocassem alguma coisa que não foi falada nem uma vez hoje. Eu queria saber o que vocês acham desse trabalho. Você está falando muito perto do microfone, entendeu? Está muito alto. Está muito alto. Está ruim? Só o finalzinho aí. Trabalhos do doutor César Vítora de pesquisa de corte... Das curvas. É, das curvas. Você quer saber o quê? Qual que é o que? Eu queria que vocês... A opinião de vocês sobre esse trabalho, porque lá ele prova, fala sobre as questões que são melhores, os que são amamentados têm maior postura, posições. Ela quer saber sobre o pesquisador lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que fez... Como é o nome dele mesmo? O César Vítora, que recebeu vários prêmios já. César Vítora. Pronto. É isso. Bom, eu conheço muito o César Vítora, meu amigo. Eu fui muito a Pelotas há muitos anos atrás. Eu acho excelente aquelas curvas. só que elas não foram implantadas, as curvas com baixo peso de bebês amamentados, para serem usadas continuamente. Ele foi um dos precursores. Eu fiz uma curva de crescimento neonatal para o meu doutorado há 30 anos atrás, mas não de bebês amamentados exclusivamente, de bebês. Eu usei essa curva há muito tempo lá em Campinas, eu publiquei até numa revista francesa depois que eu fui para lá, mas aqui a gente só usa aquela curva que geralmente os pediatras têm na mão, e que são aquelas que dão uma ideia. O que eu falo, depois os colegas vão falar, mas o que eu digo para as mães que me falam essas coisas, eu falo a coisa da leptina, falo a coisa da hipoglicemia fisiológica que parece preparar essas crianças para não serem grandes famintos por comida porque a leptina não deposita gordura e também a questão gustativa que foi muito bem falada por ela, que essas crianças não ficam querendo comer, comer. O que acontece é que, na verdade, não é uma questão de você jogar um peso em cima de uma curvinha, é de você ver a evolução da criança. Aquela história que a gente ouviu a vida inteira, ah, no primeiro seis meses o bebê ganha 30 gramas por dia, papapá, papapá. Altamente discutível. Depende de como é que está essa evolução, se ele estiver crescendo, se ele estiver positivo no seu crescimento, é assim eu vejo, se ele estiver com um ganho de peso positivo e está feliz, crescendo, se envolvendo bem, enxergando bem, falando bem, brincando, culturando, eu falo, mãe, fica sossegado, ele está crescendo. E aí você vê outros parâmetros, perímetro cefálico, perímetro torácico e estatura. Não só o peso isolado tendo que ter 30 gramas. Eu vi muita gente no passado, acho que agora não se faz mais isso, fazia uma consulta depois de 15 dias, não tinha ganho 30 gramas por dia, começava com mamadeira. Era um desmame iatrogênico, fazia isso e desmamava os bebês por causa da sucção na mamadeira. Mas eu conheço o César Victor muito bem. Aliás, é muito respeitado a Organização Mundial da Saúde e tudo. Duas coisinhas. Uma, muitos anos atrás, eu fiz uma, um grupo nosso, fiz uma pesquisa publicada sobre curvas de crescimento em crianças e aleitamento materno exclusivo. Já nem lembro bem mais. Acho que era até seis meses de idade só. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria dizer para o Martins é que quando eu crescer eu queria falar bem como ele. Mas acho que nessa encarnação não dá mais. Fica para a próxima. Nós dois falamos bem como o outro. é muito importante. O que foi que surgiu essa necessidade de fazer as curvas? Eram várias curvas que existiam no Brasil e em vários países do mundo. O problema é que nós comparávamos, nós usávamos a curva dos Estados Unidos do NCHS. E as curvas do NCHS dos primeiros anos de vida eram de crianças com mamadeira. Então, quando você colocava a criança amamentada ela ficava abaixo. E o que a indústria falava? Está vendo? Aí, vocês ficam dando leite humano para essas crianças e elas são desnutridas. Essa era a grande questão. E não era. É fisiológica a questão. É muito fisiológica. Então, gente, foi um grande avanço as curvas da OMS trazer para nós essa questão. Padronizamos isso. Excelente. E um passo a mais com as prematuras agora mais recentemente. Melhorou muito. Acabou o negócio de fazer idade corrigida, passar para a curva de prematura, depois para a curva. Nós já temos as curvas de prematura complementando então essas informações. Então, nós estamos muito bem servidos. do ponto de vista de curva de crescimento. E, Mário, o que eu sinto é para além da curva. Eu sou fonaudióloga. Eu não vou olhar a curva, colocar na curva. É o pediatra que faz isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, o bebê prematuro, ele ganha menos. E está tudo bem. Então, quando a gente dá alta, quando a gente dá alta para um bebê e vai para a rede, as mães voltam na primeira, quando a gente faz, por exemplo, alta do método canguru, né? Que é uma vez conosco no hospital, outra vez no posto. A mãe volta apavorada do posto, achando que ela não está ganhando bom peso. E está. A gente deu alta, a mãe sabe amamentar, o bebê mama bem, só que não dá para comparar com o bebê de termo, de uma mãe de termo, sabe? Então, esse é o cuidado que a gente pede para quem está na ponta, na atenção básica. O bebê prematuro, ele vai ter uma curva diferente e ele vai ganhar um pouco menos e está tudo bem. Eu acho que era isso que também te incomoda e nos incomoda que trabalhamos na atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. Boa noite, gente. Embora seja de amanhã, acharam que eu podia ficar aqui. Olha, mas deixa eu falar uma coisa. O que acontece é o seguinte, todos nós vimos o crescimento apenas o peso, porque o peso é, fisicamente falando, o peso vezes a aceleração da gravidade, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, todo mundo interpreta crescimento como aquisição de massa. E não é só isso. O crescimento é visto sob duas maneiras, sobre aquisição de massa e crescimento em tamanho. Então, uma criança, por exemplo, eu digo por causa do meu filho, que o último filho, ele realmente nasceu com 3,750 e com o mês estava com 3,300. Até não tinha ganho mais. E ele chorava muito, porque eu realmente, a culpada fui eu, mas que eu não tinha leite. Na ocasião, porque meu irmão faleceu no mesmo dia que ele nasceu. E aí, eu realmente deixei de produzir o leite. Só que, ele cresceu. Ele nasceu com 49 e com o mês já estava com 53. Então, isso me deu uma tranquilidade muito grande, porque o meu, todo mundo dizia, Keiko, seu filho está desnutrido. Imagina, está com menos peso que nasceu. Ele não vai ter, não vai ser inteligente. Mas, eu acho, na minha opinião, que foi o mais inteligente. Porque passou na USP, na Podem, e ele se formou na Podem. Mas não foi na Unicamp? Não, na Unicamp é outra filha. Aê! Eu tenho inveja de quem vai na Unicamp. Tem alguma pergunta mais? Não, lá atrás. Aonde? Há uma pessoa lá atrás. Boa tarde, eu sou Larissa. Eu sou professora universitária e hoje eu acompanho alunos da nona fase da Universidade de Estácio no campo da UBS, em UBS, Serviço de Saúde Pública e Atenção Básica. E aí, quando falou-se em Atenção Básica, eu vejo muito na prática, como consultora também, o quanto os profissionais estão desprovidos de informação e o quanto que isso impacta, então, nesse desmame precoce. Então, hoje, dentro da UBS que eu trabalho como professora, acabo sendo a referência de amamentação das pessoas, porque os enfermeiros que estão lá não têm esse conhecimento. Então, quando a gente fala de uma atenção básica que talvez não está funcionando, realmente eu vejo na prática que não funciona, mas o que que tem sido feito para isso, porque a universidade não prepara. Sabe o que eu sugiro para as pessoas? Fale um pouco distante do microfone que não ecoa tanto, porque aí, senão a gente reverbera e a gente não entende. Você quer falar? Fiquei um microfone para essa moça aqui. Não fala. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Fala. Fala distante. Fala distante. Meu nome é Ludmila. Deu para escutar? Meu nome é Ludmila, sou enfermeira de uma unidade básica de saúde em área rural. Nós hoje estamos aqui representando a cidade de Maruí. Está ouvindo? Aqui. Está bom? Cidade de Maruí. Nós estamos com todos os enfermeiros das unidades básicas. Nós viemos buscar capacitação, porque nós realmente enfatizamos bastante o aleitamento materno. E nós gostaríamos de agradecer a todos que passaram hoje no palco, porque trouxeram matérias maravilhosas, informações fantásticas, que com certeza vão fazer a diferença no nosso trabalho no dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Quer falar? Eu acho importante, nós estamos aqui com a doutora Keik presente aqui. Ela sabe, né, as ações do aleitamento materno prevê essa capacitação dos profissionais. Isso está previsto, né, isso é uma política pública de incentivo ao aleitamento. Nós não podemos descuidar disso. Agora, nós sabemos que os profissionais, estão muito sobrecarregados. Muita coisa que decide no ministério, lá em cima, e vai lá na ponta, e o pessoal fica maluco para cumprir aquilo tudo. Então, vamos também reconsiderar isso, né, mas incentivar a capacitação fundamental, né, gente? Gente, olha, a capacitação se faz quem quer. eu me lembro que um dia eu fui professora durante mais de 30 anos, e aí eu fui ler o Mark Lohan, que é o maior comunicólogo, né, e ele disse assim, professoras, não tenham ilusão, vocês não ensinam nada, os alunos que aprendem o que querem. Exatamente isso. Eu acho que nós, profissionais de saúde que trabalhamos, na unidade básica, a gente tem um material riquíssimo do Ministério da Saúde. Nós temos o caderno 23, que vocês podem ler à vontade, fazer download, ler. Outra coisa, o módulo 3, que é da IAC, que também tem tudo sobre aleitamento materno, e de uma maneira bem atual. E para quem quer fazer, ter um curso à distância, o EAD, de 60 horas de manejo. Então, o que vocês também podem fazer. E aí, não precisa ir, sair de casa, nada, faz em casa mesmo. É só entrar no portal do Ministério da Saúde. eu gosto muito do pré-natal, estava conversando com ela, e eu sempre tenho receio de o que eu não falar, ninguém vai falar para essa paciente. E o que eu vejo de muitos colegas, e estou falando muito da rede privada de consultórios, é o obstetra fazendo o mínimo e encaminhando para a consultora de alimentação, para a enfermeira, para a fisioterapeuta, para a doula, e aquela paciente fica osteopata e fica muito jogada. Então, a assistência básica tem que voltar com tudo. Ela é imprescindível. Só que aí vem o outro lado, como a doutora Keiko falou, do que a pessoa quer fazer. A amamentação é trabalho de formiguinha. Quantas noites quando eu era residente, como eu já tinha filha, eu sabia o que era amamentação, eu passava a madrugada ordenhando o paciente na admissão. É trabalho de formiguinha. E aí cresce o olho da equipe, o parto, por exemplo. Estou falando da parte da obstetrícia, e mesmo das equipes de doulas, de enfermeiras obstétricas, é o parto. Passou o parto, sai. E aí, eu sei que a Soninha socorre muita gente que fez o parto com alguma outra enfermeira acompanhando e a amamentação cai para ela. Então, acaba que as pessoas não querem trabalhar. E falando sobre a questão do Ministério da Saúde, eu pesquisei algumas coisas e procurei, tem aula pronta. Se eu quisesse ter um slide, como preparar o casal para a amamentação, tem. Inclusive, eu achei um guia, tinha um QR Code, que é o guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde. Tem um guia. Então, tem material. O governo dá, mas tem que querer fazer. Não importa o professor apresentar também, se a equipe não curte. e aí eu puxo para mim, no caso do meu consultório. Eu falo sobre tudo, porque eu quero que aquela paciente saiba tudo ali. Sabe? Então, a doutora Renata abordou uma fala bem importante em relação à enfermeira obstetra acompanhar essa gestante e deixar depois a questão da amamentação. O que está acontecendo hoje? A amamentação, ela tem bastante visibilidade. Ela é uma área do empreendedorismo. Ela visa ali fazer uma consultoria e receber por isso. E está se esquecendo de se especializar, como eu falei naquela hora para vocês. De ter esse interesse, tanto dentro de uma unidade de saúde como na área privada. Então, hoje, as pessoas estão se intitulando de consultora de amamentação sem ao menos estudar, sem ao menos ter uma capacitação ou amor pelo que faz. Porque uma consultoria de amamentação bem feita, a Lu sabe, ela é, não é Lu? Também. Ela demora em torno de duas a três horas. Não é brincadeira, sim, você tem que abordar tudo ali. Então, está faltando isso mesmo. A pessoa ter o interesse, como a doutora Keiko falou, buscar por isso e trabalhar com essa bandeira. Eu até acompanho o parto. mas com o objetivo de acompanhar aquela gestante ali junto com a doutora Renata e ter sucesso lá no aleitamento, porque faz a diferença. E eu vejo muita enfermeira obstetra se intitulando de especialista em amamentação. E não é correto. Se não gosta e não tem capacidade para isso. A mãe vai ficar na mão, tá? Pessoal, foi muito bom estar com vocês o dia todo. São seis horas da tarde. É obrigado a ter encerrar. só uma coisa. Não. Às seis horas é obrigado a encerrar. Hã? Só vou contar uma coisa. Não, não. Quem é que quer falar? Quem é que quer falar? O Jaime? Pode. Ele pode. Só o Jaime. Não, você não pode. Já falou demais. Só o Jaime pode falar. Jaime, fala. Eu tenho quatro filhos, dez netos e um bisneto agora. Todos foram amamentados. Todos? Não. Eu sempre tenho exceção. Então, o meu quarto filho, que é a quarta, que era a caçula, ela não ganhava peso. Então, eu disse, passou um tempo, eu disse para a minha esposa, você amamentou, tomei os outros, mas agora está fracassando, porque ela não está indo bem. Então, ela foi desmamada e começamos a andar na madeira. E o que nós descobrimos? Que ela mamava pouco mesmo, ela era magra. Hoje é uma moça bonita, mas continua magra, né? Esporte, tudo. Mas a vida é assim, né? De vez em quando eu tenho essas surpresas. Antes que o Ceci me corte... Deixa eu falar. Eu vou terminar, primeiro dizendo, agradecendo a vocês. Eu fiquei muito emocionado com o final da minha fala com vocês. Mas, só uma coisa eu queria dizer a vocês. O fato de hoje a amamentação ser fruto de um trabalho de equipe melhorou muito. Melhorou muito. Quando só os aleijos, só os pediatras cuidavam disso, a gente, às vezes, fracassava. Outra coisa que nós recentemente fizemos, os pediatras, é o pediatra fazer o pré-natal também. Eu faço o pré-natal, todas as gestantes que me procuram. Os obstetras não gostam muito, mas eu faço porque é fundamental na pré-natal preparar essa mulher para amamentar. Porque, infelizmente, com todo o respeito aos colegas obstetras, nem sempre eles veem o seio como uma fonte de alimentação para o bebê. Eles veem o seio muito mais como patologia que pode ter, câncer de mama, etc. E o pediatra tem essa vantagem de no pré-natal abordar. Portanto, o pré-natal do pediatra é fundamental para as mães para falar de amamentação, nutrição, leptepina dos bebês, aquilo que eu falei, hipoglicemia, preparação para a futura impedir a obesidade infantil. Eu queria me despedir de vocês porque eu vou ter que ir embora amanhã cedo. Muito obrigado ao CECIM, obrigado a todos por me convidar. Um grande abraço. Pode passar o mensagem final. O ano que vem eu vou embora. Pessoal, CECIM, 30 segundos. Responsabilidade nossa dos profissionais de saúde é muito grande. Nós temos uma grande responsabilidade porque nós estamos preparando um ser para o resto da vida. Tem que crescer saudável, então tem que engravidar, tem que a mãe tem que estar bem preparada e o pediatra tem um papel muito importante. Estou falando do pediatra. Vou interromper por uma questão dessa CSK. Então é isso que eu quero dizer. Parabéns para todos aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Continua, senhor. Só um pouquinho. Parabéns para todos os profissionais aqui. Não, espera. O senhor vai continuar só um pouquinho. A Lídia Vilela perdeu um celular com um cartão. A Lídia está aí. Alguém conhece ela? O celular dela está aqui. Daqui a pouco ela vai ficar desesperada. Alguém conhece? Lídia Vilela. Se alguém souber vai ficar vai ficar com o pessoal do evento. Vai ficar com o pessoal do evento amanhã de manhã quem chegar na escola do consultório legislativo. Pode continuar, doutor. Resumidamente é o seguinte. A gente tem que dedicar porque no menor esforço vamos passar uma fórmula infantil mais cômodo. Aparentemente. mas nós estamos tirando uma série de vantagens e benefícios para a mãe, para a criança. Então, eu acho que nós temos que ter isso em nossa consciência. Eu ensino os alunos de medicina os residentes nós temos que pensar muito seriamente o que nós estamos decidindo. Colegas me ligaram pedindo o que você acha que está acontecendo isso? Não, vamos tirar o peito. Vamos continuar porque tem os períodos mais difíceis mesmo. Nós não podemos abrir mão. Isso é que é importante. Doutora Kiko, com certeza, vai falar, não é? Não, eu não quero falar. É porque... Amanhã, gente, a gente vai conversar que hoje realmente seis horas, não é? O que vocês acham? Pessoal, muito obrigado. Vocês foram muito queridos. Mas muito obrigado. Estamos muito honrados com a presença de vocês. Mas ficaremos muito mais honrados se amanhã vocês estiverem aqui às sete e meia porque amanhã terão as melhores palestras da doutora Kiko e não sei mais quem. Mas a Kiko amanhã vai fazer a melhor palestra de todos os tempos. E aí com a presença de todos os tempos.